e deputados, façam seu registro biométrico no terminal. A presidência informa que não há ata a ser lida por se tratar da primeira reunião desta comissão, nesta sessão legislativa. A presidência registra a presença do deputado Fernando Pacheco e também do deputado Gustavo Santana, que é presidente da Comissão de Agricultura. É membro da Comissão de Agricultura. Esta reunião se destina a conhecer o trabalho da Rede Leste, do Banco de Alimentos, RELBA, e debater sobre a agricultura familiar e segurança alimentar no Estado e a discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência convida a tomar assento à mesa os seguintes convidados. Convido a tomar assento à mesa a senhora Fabrícia Ferraz Matheus, diretora de Desenvolvimento Rural Sustentável da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, representando a senhora Ana Maria Soares Valentini, secretária de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Convido também a senhora Márcia Campanharu Zanetti Bonetti, coordenadora técnica estadual da EMATER, representando o senhor Gustavo Laterza de Deus, diretor-presidente da Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Minas Gerais. Convido a senhora Aline de Freitas Veloso, coordenadora da Assessoria Técnica da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, representando o senhor Afonso Maria Rocha, superintendente do Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas de Minas Gerais. Convido a senhora Aline de Freitas Veloso, coordenadora da Assessoria Técnica da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais, representando o senhor Cristiano Nacife, superintendente do Senar de Minas Gerais. Convido o senhor João Paulo de Paiva Ramos, presidente da Rede Leste de Banco de Alimentos Helba, de Caratinga, Minas Gerais. Convido o senhor Flânio Alves da Silva, da Secretaria Municipal de Manhoaçu. Convido a senhora Luciana Vacari, nutricionista do SESC Mesa Brasil. Convido também para tomar assento à mesa o prefeito de Paba, Geraldo Reis, representando os prefeitos. Luciana Vacari, nutricionista do SESC Mesa Brasil. Convido o senhor Flânio Alves da Silva. na qualidade de autora do requerimento que deu origem à audiência, passo a tecer as minhas considerações iniciais. A finalidade desta audiência pública é para discutir a rede Helba de Alimentos, uma rede que é referência no nosso país, que é a maior rede de banco de alimentos do país, está no leste de Minas. E nós temos o orgulho de trazer aqui para a Assembleia Legislativa, para apresentar a rede, porque está funcionando, funcionando bem, articulando todos os poderes. e queremos aqui que leve esse modelo também para o Estado de Minas Gerais, que é importante. Então, eu quero aqui dar as boas-vindas aos convidados que aqui vieram, quero dar as boas-vindas também aos representantes de instituições que aqui vieram, que daqui a pouco nós vamos nominar e registrar a presença de cada um de vocês, que é importante discutirmos esse assunto para que nós possamos aqui trabalhar o fomento e investir mais na agricultura familiar do nosso Estado de Minas Gerais, que é um negócio que incentiva a permanência do homem no campo, gera emprego, gera renda para a população e ainda dá condição para que as pessoas possam se alimentar com qualidade. Nessa rede, são 38 municípios que estão ligados a essa rede e que têm reuniões mensais. Todo mês tem uma reunião, cada mês é em um município, em determinado município, e que tem gerado frutos na nossa região. E é por isso que nós estamos aqui trazendo essa rede, o João Paulo, que é o presidente da rede, e os órgãos que estão aqui representados. É importante que nós possamos aqui andar entrelaçados, unidos, para que nós possamos ter maiores resultados na nossa região. Eu gostaria de convidar aqui para a mesa também, quebrando o protocolo, o Fabrício representando o SEBRAE, que o Fabrício também tem uma experiência grande com a rede, com o apoio aos municípios, e muitos municípios menores não conhecem ainda o trabalho que o SEBRAE tem prestado para os municípios. E nós temos também, lá no Vale do Aço, uma articulação forte do SEBRAE com as empresas. Então, é importante que o SEBRAE também, que já está atuando nos municípios menores, que às vezes não consegue chegar, não consegue desempenhar o trabalho. É importante que o SEBRAE também possa estar articulando com os municípios para que possa implantar o trabalho que já tem desempenhado alguns municípios. Então, parabéns, Fabrício. Convidamos você aqui para fazer parte da nossa mesa. A agricultura familiar tem ganhado cada vez mais espaço no cenário econômico, climático e científico. Ela é responsável pela renda de 40% da população economicamente ativa do país e por mais de 70% da renda dos brasileiros ocupados no campo. De acordo com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, o setor movimenta 55 bilhões de dólares por ano. A representatividade é tanta que envolve aproximadamente 4,4 milhões de famílias de agricultores, ou seja, 84% dos estabelecimentos rurais Nós temos aí, são famílias da agricultura familiar que preenchem esse número, 84% dos estabelecimentos rurais. Hoje, 87% estão voltados para o cultivo da mandioca, 70% do feijão, 60% da produção do leite, 59% do rebanho suíno, 50% das aves, 46% do milho são consumidos e vêm desse tipo do cultivo, da agricultura familiar. No mundo, os números não são menos expressivos. Os agricultores familiares são responsáveis pela produção de mais de 80% de toda a comida do planeta. Segundo a ONU, que, inclusive, lançou recentemente a década da agricultura familiar, para fomentar, entre 2019 a 2028, políticas que permitam o desenvolvimento e o progresso dessa área. E nós temos, no leste, esse banco de alimentos que queremos aqui trazer para vocês, para que vocês conheçam. Então, eu quero, primeiramente, convidar aqui o João Paulo, mas, antes dele, eu vou passar a palavra aos deputados, o deputado Gustavo Santana e, posteriormente, o deputado Fernando Pacheco, para que, depois, nós possamos passar para o presidente da Rede Helba de Alimentos. O prefeito de Engenheiro Caldas... Ah, sim. Eu convido o prefeito de Engenheiro Caldas, Samuel Dutra, júnior prefeito de Engenheiro Caldas, para fazer parte aqui da mesa também. Com a palavra, o deputado Gustavo Santana. Boa tarde a todos, presidente Rosângela, meus colegas aqui, nomes já mencionados aqui, prefeitos. É muito importante marcar essa audiência. Fiz questão de, como membro da Comissão de Agropecuária, nessa casa, já no segundo mandato, de poder participar do trabalho já mencionado que a V. Exª fez sobre o Grupo Helba, da importância de estar instalado no nosso leste, e sobre a agricultura familiar, que mais de 80% de todo alimento que chega em nossa mesa é da agricultura familiar, um produto que dá sustentabilidade, é socioambiental, onde é um produto puro, um produto limpo, sem agrotóxico, faz qualidade da alimentação da nossa vida. Então, eu vou deixar aqui para fazer minhas considerações finais. Vamos ouvir primeiro a demanda da comissão que a V. Exª vai chamar aqui para poder falar. E, no final, eu volto a falar para colocar minhas considerações e dar as opiniões que a gente acha que nós temos que fazer com que o Estado dê uma sustentação maior a essa agricultura familiar. Nós temos que levantar essa bandeira, fazemos forças aqui para, cada vez mais, a agricultura familiar pode ser mais garantia a ela para poder que nós, mineiros e brasileiros, tenhamos condições de receber uma alimentação melhor. Então, vou voltar a palavra ao presidente, e, no final, a gente volta a falar. Agradecemos as considerações do deputado Gustavo Santana, que são importantes aqui, e passaremos aqui para o deputado, também, Fernando Pacheco. Boa tarde, presidenta da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, deputada Rosângela Reis. Boa tarde, deputado Gustavo. E boa tarde a todos os presentes aqui na mesa que participam desse processo. Boa tarde especial ao Geraldo Magela da Osseng, do Sistema Cooperativista do nosso Estado, que é um parceiro de enorme importância no processo da agricultura familiar e em tantos outros processos. E, nas considerações iniciais, eu gostaria de dizer que eu sou um deputado estadual do interior, sou de Cataguases, na Zona da Mata. Minha pauta é o município de interior, é a minha realidade, onde eu acho que precisa ter os investimentos necessários, até porque, se nós somarmos o interior, assim como a agricultura familiar, é o que prevalecerá como maior contingente de produção, de população e de resultados. Então, meu foco é no interior e quero somar forças nas questões ligadas o trabalho da Rede Leste de Bancos de Alimentos, RELBA, e debater a agricultura familiar como um todo. Estarei a postos para proteger, defender, promover a agricultura familiar, porque eu acho que é o que tem salvado a economia nesses momentos de crise. Se não fosse a agricultura familiar, não teríamos os resultados de compensação econômica do PIB como nós temos, é por causa da agricultura familiar. E temos que insistir que esse é um vetor de crescimento mais interessante, mais necessário, porque não podemos ficar sem os produtos da agricultura familiar. E, mediante a situação, entendo também que temos que convergir pensamentos, ideias e ações para um planejamento onde todos os atores possam fazer um trabalho melhor e abrangente no sentido de ampliar para desenvolvermos o crescimento que já está sendo conquistado pela agricultura familiar. Para isso, nós temos o SEBRAE, a própria OSSENG, nós temos as prefeituras, e, se juntar um pouquinho da força de todos, aquilo que era complicado, difícil, poderá tornar uma condição acessível. Se as prefeituras emprestarem terras por concessão, seja precária ou não, para o agricultor que não tem terra poder ser inserido como um agricultor mesmo, tem a merenda escolar que pode captar o recurso da agricultura para alimentos da merenda escolar sem licitação. Nós temos o cooperativismo de produtos de laticínios, nós temos de corte de aves, de abatedouro de alimentos de pequeno porte, nós temos uma infinidade de poderio que a agricultura familiar pode alavancar, ainda mais o que já está dando certo e que tem segurado a economia do país. Então, eu conto muito com esse planejamento para as tomadas de decisão. e, nisso, nós temos que ter o SEBRAE do nosso lado, temos que ter a OSENG e prefeituras, principalmente, porque cada local tem uma realidade, uma vocação e essas particularidades têm que ser alinhadas, estudadas para uma efetiva ação que traga eficiência em uma escala ainda maior, de podermos ser, quem sabe, lá na frente, até uma fronteira agrícola sustentável. isso é possível, isso é alcançável. E desejo a todos, então, uma boa audiência pública e pretendo discorrer mais nas considerações finais, assim como o Gustavo Santana mencionou. E aí, eu quero colocar à disposição de todos, do nosso Estado de Minas Gerais, o meu gabinete, as minhas ações e, como membro efetivo da Comissão de Assuntos Municipais, a nossa condição de comissão para ser o ente indutor de um processo que possa ser iniciado e criado um marco regulatório em Minas Gerais para alavancarmos, de vez, o que nós temos de melhor que a nossa vocação para a agricultura e para a pecuária e para tantos outros incrementos do setor primário da economia. Então, contem comigo, eu estarei à disposição e, nas considerações finais, a gente pode acrescentar ideias, soluções e possíveis proposições a ser discutidas aqui na Casa de Leis da Assembleia Legislativa. Muito obrigado. Boa tarde a todos. Agradecemos as considerações importantes do deputado Fernando Pacheco e é isso mesmo. A proposta aqui, deputado, é para poder articular os órgãos do Estado para que possa trabalhar mais essa união de forças junto com a rede Helba, com os órgãos que sebrae, Osseng, municípios, que, assim, nós possamos fortalecer a agricultura familiar, fazer uma agricultura forte, poder dar mais condição para que os alimentos cheguem com mais qualidade à mesa das pessoas, e também incentivar esse produtor que está ali no dia a dia, no seu trabalho, na sua região, e que, muitas das vezes, nós discutimos os municípios maiores, lembramos da economia maior, discutimos outras forças com as indústrias, e deixamos de lado de trazer essa discussão que é importante, os municípios que hoje estão ali sobrevivendo e sendo essa força mesmo do agronegócio. A crise hoje que nós enfrentamos, se não fosse o agronegócio, estaria muito pior. Então, no agronegócio não teve crise, não teve, a verdade é essa. Neste momento, a presidência passará a palavra aos convidados que disporão de até 10 minutos para suas explanações e, posteriormente, daremos início aos debates. Convido o presidente da rede Helba de Alimentos, o senhor João Paulo de Paiva Ramos, presidente, para que ele possa descer as suas considerações. Boa tarde a todos e todas. vou tentar resumir o máximo possível aqui a apresentação que tinha feito, apresentar alguns dados da Helba, mas, antes, eu queria agradecer, viu, deputada, o pioneirismo para benizar a Assembleia Legislativa de Minas Gerais, a senhora, porque esse tipo de audiência pública para discutir redes de bancos de alimentos é a primeira vez que isso acontece no Brasil e até mesmo em níveis de América Latina. Discutir bancos de alimentos públicos. Então, parabenizo... Opa, barrei em alguma coisa. Parabenizo a senhora e a essa Casa Legislativa por essa iniciativa. E agradecer aos amigos da Helba, aos membros dessa rede, que não me digam esforço para estar aqui hoje. A distância do leste, principalmente com essas obras da 381, não é fácil. Teve colegas que saíram de madrugada, outros tarde da noite, outros dormiram aqui em Belo Horizonte, mas estão todos aqui. A gente tem, deputada, desde o governador Valadares, Manhoaçu, toda a Helba, marcando presença aqui hoje. E a gente quer falar bem rápido aqui. O que é a Helba? Talvez algumas falas, eu não vou nem me ater à apresentação. A Helba, ela foi fundada em 22 de abril de 2014. Começou com três bancos de alimentos. Com Caratinga, Entre Folhas e Vagem Alegre. Na época, eu estava em Caratinga. hoje, eu moro e trabalho em Santa Rita de Minas. Estou como diretor de agricultura lá naquela cidade. A Helba, ela surgiu da necessidade da organização do território, primeiro, para resolver uma situação, o nivelamento técnico operacional dos bancos de alimentos. E, em segundo, para a gente organizar melhor o trabalho de captação e distribuição de alimentos. Com isso, a Helba começou. Desde 2014, a gente tem avançado. Tem alguns números ali que são o PIB, dados da Helba, especificamente, dentro dos municípios. O PIB agrícola dos municípios da Helba, segundo o IBGE, em 2016, era de 528 milhões de reais. São 10.386 agricultores familiares naquele em 2018. 298 associações de agricultores. Sete cooperativas de agricultores. Isso dentro da área da Helba. A nossa área de atuação, hoje, era de um raio de 240 quilômetros, como está aqui na primeira slide. a gente hoje capta e distribui por semana a média de 190 a 210 toneladas de alimentos por semana, atendendo a um público de 250 mil pessoas. A Helba surgiu em uma reunião aqui em Belo Horizonte, na época do Ministério do Cidadania, extinto do Ministério do Desenvolvimento Social, e, através de um programa que o SEBRAE, que a gente tem que enaltecer a parceria, o Programa Líder, na época que a gente participava do Programa Líder, e que nos deu enfoque para trabalhar a questão do desenvolvimento territorial, a questão da organização territorial. E, no mesmo ano de 2014, nós tivemos duas parcerias que foram fundamentais para a Helba continuar crescendo. A primeira foi com a Conab. Está ali o Sérgio, que é o superintendente adjunto de Minas Gerais da Conab. A Conab Minas, desde o início, ela foi uma grande parceira da Helba. foi o primeiro parceiro institucional. E o segundo parceiro que a gente teve foi o SESC Mesa Brasil. Em 2014, a gente assinou um termo de cooperação. Está meio devagar, mas nós precisamos sentar para resolver isso, viu? Porque, às vezes, o telefone é meio complexo. Depois a gente vai discutir isso. Enfim, a Helba, ela atua em duas vertentes. Primeiro, a questão do combate à fome, que foi o que nos uniu. foi a questão da organização dos bancos de alimentos, a questão da organização produtiva dos municípios. E, segundo, a área de atuação que a Helba tem se destacado atualmente, que é a organização territorial com foco no desenvolvimento econômico dos municípios através da agricultura familiar e desenvolvimento sustentável. E a gente tem tido grandes parcerias, como, por exemplo, com o Senar Minas. O Senar tem sido um grande parceiro da Helba na questão da capacitação dos agricultores e na questão da própria capacitação dos bancos de alimentos. E isso é importante para que nós possamos realmente continuar avançando dentro desse propósito. Então, reiterando, a Helba atua em duas linhas, deputada e deputados. A agricultura familiar, a questão do combate à fome, e desenvolvimento regional. porque a gente entende que não adianta o município pensar em desenvolvimento de maneira isolada. Os municípios têm que se organizar, têm que buscar soluções em conjunto. Temos desafio? Temos. Ali a questão das metodologias, que eu não vou avançar, a questão dos resultados, depois eu vou falar um pouquinho do seminário, porque a gente desenvolve em parceria com o SEBRAE. A Helba precisa avançar muito precisa. Precisa de parcerias institucionais? Precisa. Hoje, o IDENE, deputado, ele tem sido um grande parceiro dos municípios da Helba. Na sexta-feira, o pessoal do IDENE esteve em uma reunião da Helba e a gente tem conseguido grandes parcerias com o IDENE. E isso a gente precisa avançar. Por quê? O leste de Minas, ele não é uma região tão rica como muitos pensam. Porque se retirar, como o colega Normando do Engenheiro Caldas sempre ressalta, se retirar os dados do Vale do Aço, os índices de desenvolvimento do leste de Minas, eles podem ser comparados aos índices de desenvolvimento do norte, da região de Jequitinhonha. Por isso, nós temos procurado buscar o quê? parcerias para o desenvolvimento regional. E a Helba, hoje, nós temos conseguido grandes parceiros, o ICA, a FAO, a ONU Habitat, que vai estar com a gente. Inclusive, o ICA e a FAO querem desenvolver projetos com enfrentamento à questão da seca. Porque o leste, hoje, ele passa por uma situação de falta de água. O município, o prefeito de de Geirio Caldas deve falar daqui a pouco, o município de Geirio Caldas já não tem água para abastecimento. E isso é grave. Nossa região do leste de Minas, ela já passa por situação de degradação. E, caminhando aqui para as questões de resultados, nós temos realizado todos os anos um seminário em parceria com o SEBRAE, que é o Seminário de Integração Territorial do Oeste de Minas. Nós temos conseguido grandes resultados com esse seminário. O SEBRAE, Ariane, Fabrício, o SEBRAE, desde o início, tem realmente abraçado a questão do desenvolvimento regional. E o seminário, cada ano que passa, ele traz resultados positivos. Conseguimos, através de ações, de informações desse seminário, o primeiro produtor certificado em sócio-biodiversidade do Oeste de Minas Gerais, para a polpa de frutas. Através do seminário, também, nós temos conseguido alavancar a questão das comercializações institucionais, a questão das comercializações entre os municípios no âmbito do PNAE. Hoje, o território, ele vende para dentro de si. Praticamente, vamos falar que 70% do recurso do PNAE, ele gira dentro do território da RELBA. Então, a RELBA, ela atua fortemente na questão do desenvolvimento. E isso, como falei, é um fruto de parceria com o SEBRAE. Muito obrigado nesse aspecto. E, ano que vem, ali tem alguns dados do seminário, alguns resultados, que eu não vou meter por questão do tempo, para não estourar o tempo dos colegas aqui da mesa. E, para o ano que vem, onde queremos chegar? No âmbito do seminário. Nós queremos promover, no ano que vem, a quarta edição do seminário. Já tem data, já tem local marcado e que seja maior do que nos outros anos. A gente quer consolidar a participação dos agricultores e associações em todas as modalidades do PNAE, não só o CDS via Conab, mas também termo adesão, PNAE, CI, em todas essas outras políticas públicas. E nós precisamos, viu, Ariane, do apoio do SEBRAE, nós precisamos do apoio do SENAR na questão da capacitação técnica. E, enfim, nós queremos avançar com relação a isso. E, ainda, é um resultado que a gente precisa alcançar. Hoje, infelizmente, muitas políticas públicas não chegam na nossa região. Políticas públicas de desenvolvimento sustentável, política pública de desenvolvimento rural. Tivemos uma grande dificuldade no governo passado porque as políticas não chegavam, de fato, nas bases. E, hoje, nós queremos, com o apoio da Assembleia Legislativa de Minas, quem sabe, deputada, que Minas Gerais encabece uma nova visão política de expansão de redes. Porque esse é o foco. Quanto mais o Estado estiver integrado, quanto mais o Estado estiver organizado, mais forte vai ser a agricultura familiar. E mais ações de combate à fome a gente terá. E a gente gostaria de contar realmente com isso. Existe um desafio para essa Assembleia Legislativa. Hoje, as legislações, questões sanitárias, às vezes, estão um pouco ultrapassadas. a questão de distribuição de alimentos, por exemplo. Existem leis que, hoje, proíbem alimentos aptos ao consumo humano de serem distribuídos. Têm que ser descartados. Quem sabe a Assembleia Legislativa não possa buscar alternativa, trabalhar um marco legal para tentar regularizar essa situação. E, base no meu tempo, que já estourei, apenas uma frase. Essa frase, eu gosto de usar nas minhas apresentações, que é o que resume a relba. Loucura? Sonho? Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada do que o homem fez no mundo teve início de outra maneira. Mas tantos sonhos se realizaram que não temos o direito de duvidar de nenhum manter o abato. Muito obrigado e que a gente possa, aqui hoje, realmente discutir o desenvolvimento para o Oeste de Minas. Agradecemos, Sr. João Paulo, de Paiva Ramos pelas considerações aqui trazidas para esta comissão, João. E convido, neste momento, o Sr. Flânio Alves da Silva, representando a Secretaria Municipal de Maiuaçu, para suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Cumprimentar a nossa presidente da mesa, que é a Rosângela Reis, não é isso? Isso. Cumprimento toda a mesa, cumprimento todas as pessoas da RELBA que estão presentes. A RELBA, essa é importante, a organização, é uma rede leste, de banco de alimento, onde o município de Maiuçu aprende bastante, através do nosso presidente, João Paulo, e todos os membros dos municípios, a gente aprende a cada dia com eles. Maiuçu, vocês conhecem como a terra do café, quem passa para ir para o Espírito Santo vê o homem com a peneira de café. Tem bastante café, tem café bom em Maiuçu, mas também tem uma diversificação que, às vezes, quem passa em Maiuçu não conhece essa diversificação da agricultura familiar. O compromisso, quando eu assumi a Secretaria de Agricultura de Maiuçu com a prefeita, foi de fazer com que a gente conseguisse alavancar a agricultura familiar, promover essa agricultura familiar que estava se organizando, mas que precisava de dar passo mais largo nesse sentido. E não é só a agricultura. Estou fazendo um resumo no sentido, porque também essa que está aí do meio ambiente. Eu achei no meio ambiente, como eu aprendi com o nosso mestre aqui, o João Paulo, que política de segurança alimentar não discute só uma política, mas você discute várias políticas para fazer uma integração. Então, em Maiuçu, a gente formou uma política, de meio ambiente, um sistema de meio ambiente, onde a gente formou o CMA, que é o Conselho do Meio Ambiente, o Conselho de Saneamento Básico, a política que cria o sistema de meio ambiente, que está explícita na lei, a política do saneamento básico e o saneamento rural, que são algumas experiências de fossa séptica, porque, se a gente não cuidar da nossa produção, fazendo as fosas sépticas, incentivando os agricultores para fazer, a nossa produção também pode não ser tão limpa. Então, na questão ambiental, a conscientização, o CMA trabalha com as crianças nas escolas, nessa conscientização, a reunião do Conselho do CMA, uma participação importante, uma entrega de fossa séptica em uma comunidade do Maiu Suzinho, que faz parte do Maiu Sul, um curso de podas de árvore para poder trabalhar com a questão ambiental, e algumas parcerias importantes que a gente sempre ouve, o CMDRS. O CMDRS está em Maiu Sul desde 2004, foi presidente interino a princípio, depois, por mais um mandato, onde a gente conseguiu construir muitas parcerias, associações, cooperativas, o Conselho de Maiu Sul, que a gente conseguiu, através de orientação da REL, a gente conseguiu fazer um Conselho Municipal de Segurança Alimentar importante, que hoje discute pessoas importantes, discute a questão da segurança alimentar, a Câmara Interestritorial de Maiu Sul, que são as secretarias envolvidas, tem uma importante participação nessa discussão, que, no meu ver, é muito importante alinhar a administração pública nessa discussão, o Conselho da Merenda, também, que está junto com a gente, os mecanismos legais que a gente tem, a lei, o Serviço de Inspeção Municipal, que é o SIM, que é uma política importante municipal para legalizar, para dar condição ao produtor, a poder vender um queijo de maneira legal, a vender um leite, a um embutido, a uma questão das linguiças, aos produtos animais no geral, hoje a gente tem um frigorífico grande em Mançu com o SIM, e, sem falar nas outras coisas menores que tem, a gente conseguiu, então, fazer esse SIM funcionar nesta gestão, essa política de segurança alimentar, ela está na lei 3.705, de 5 de junho de 2017, e o programa de incentivo de valorização da agricultura familiar, esse a gente está terminando para colocar em prática, que é a lei 3.755, de 29 de setembro de 2017, que é onde a gente vai construir parceria com os agricultores para que haja o trabalho de reta de escavadeira, de jirico, nas propriedades, com parceria com os produtores, com contrapartida. Em muitos municípios já existe, no caso nosso, ainda é pouco. E essa lei que o João Paulo pediu para fazer aqui é 3.880, de 24 de setembro de 2018. Desde que a gente entrou na prefeitura, a gente falou por que não comprar mais da agricultura familiar? O Mano Sul já compra da agricultura familiar no PNAE, mas a gente quer também comprar porque o SUS, por exemplo, consome os alimentos. Por que a gente não pode vender para o SUS? Por que a gente não pode vender para a própria prefeitura, o café? Por que a gente não pode vender para a assistência social, dos programas da assistência social? Então, a gente conseguiu aprovar essa lei e já conseguimos colocá-la em prática. Então, nesse semestre, a prefeitura já está comprando da agricultura familiar, que é um PAA, uma modalidade de PAA municipal, que traz para nós mais esse incremento para a agricultura familiar, mais produtores poderem participar desse incentivo. Então, a gente entende, o meu pai sempre falava na roça, produzir não é difícil, o difícil, às vezes, é comercializar. e é com essas políticas de incentivo à comercialização, a gente caminha um pouco mais, porque a gente acha outras oportunidades. Às vezes, o comércio no público, ele tem um direcionamento. Quando você começa a comercializar no setor público, você acha o setor privado, as pessoas comuns, que começam também a comprar da agricultura familiar. E existem umas coisas bacanas, a questão da diversificação, ela tem que ser incentivada. Incentivada como? Reunião com os produtores nas comunidades, combinar com os produtores na comunidade o que vai plantar, o que sempre. Tem essas reuniões através da Emater, através das associações, da cooperativa, da própria secretaria, porque, se não haver esse incentivo e esse direcionamento de como se organizar esses agricultores, vai chegar um dia que está faltando produto, vai chegar um dia que está sobrando produto, tem produto de mais de um e faltando de outro. Então, há essa organização na base lá dos agricultores, bem importante nesse sentido. Há também a fábrica onde as mulheres trabalham em conjunto. Em 2012, as escolas estaduais queriam comprar da agricultura familiar. Mas comprar de que jeito? Pode cada uma fazer em casa, no forno de barro, a vigilância sanitária? Não, vocês têm que construir, vocês têm que fazer de acordo com a lei. E a gente adequou na associação, houve incentivo naquela época e as pessoas adequaram a esse sistema. E hoje tem 13 mulheres que trabalham em conjunto dentro daquela fábrica ali e outras fábricas já estão funcionando, muitas individualmente, algumas coletivas. É importante. Os dias de campo, a gente sempre fazem os dias de campo nas comunidades, a prefeitura sempre presente, as secretarias, todo mundo junto, os sindicatos, a gente consegue trabalhar com os sindicatos produtores, sindicatos trabalhadores, às vezes, muitos lugares têm essa dificuldade, as instituições financeiras como o Cicobi, a Cressol, o Banco do Brasil, sempre junto, a Ematerc, sempre presente com a gente, sempre ajudando, assistência técnica, ajudando os projetos da agricultura familiar e a parceria que a gente tem dentro de Mão Sul com o IMA, o próprio IEF na questão da política ambiental, a militar e o corpo de bombeiro, que sempre a gente tem alguma coisa para conversar nesse sentido. E os dias de campo que são feitos, mais de 12 dias de campo por ano nessas comunidades rurais. Esses programas no município, a prefeitura no campo, ela leva identidade para as famílias no meio rural, carteira de identidade, ela leva o teste rápido, ela leva o médico do PSF, ela leva para a comunidade no dia de campo, ela leva o Bolsa Família para o dia de campo, então, além das outras palestras que são ministradas pela Emater ou pelas outras palestras que a comunidade quer. Os concursos de qualidade de café, festival de café, no dia 7 de novembro, a gente vai fazer um concurso de qualidade de café lá, parece que o sexto, e esse concurso a gente vai implementar, a gente vai fazer um camping, que é onde as pessoas vão poder degustar os cafés, os melhores cafés que vai ter do concurso, então, isso para nós, a gente tem certeza que vai ser um grande evento, porque os outros que a gente fez nos outros anos já teve um avanço grande, porque se tiver qualidade, a gente sabe que o preço vai ser melhor, então, incentiva nesse sentido. trabalhamos com a Feira Livre, a Feira Sate, que é a feira sem agrotóxico, o turismo rural, a gente está implementando, tem o programa lá já, já foi formada uma turma, a gente tem rota do turismo já, a coisa está engatilhando na questão do turismo rural, caminho no campo, que é calçar os pontos críticos das comunidades rurais, o serviço de intenção municipal, então, são alguns programas, e o PAA, o banco de alimento da gente, que a gente está, a gente é novo ainda no banco de alimento, mas a gente está aprendendo a trabalhar com esse povo aqui da Helba, o PAA, a gente teve mais forte no PAA da Conab, a gente teve já cinco programas, associações comercializando, hoje a gente tem uma, a gente precisa de ampliar no PAA da Conab, a gente está com dificuldade um pouco nesse sentido, o PNAE, a gente conseguiu acessar desde 2010, a gente está trabalhando sempre em ampliar o PNAE no município, o Mano Sul já compra quase 50% da agricultura familiar, e também uma experiência agora começou a comercializar com a Prefeitura de Belo Horizonte, que também tem sido para o município, para os agricultores, para a cooperativa, para as associações, um ganho, porque a gente é uma experiência nova nesse sentido. São algumas fotos onde é que foi do turismo rural, há uma foto lá do PAA, é uma foto também de entrega dos alimentos, é onde tem a água indústria que as mulheres trabalham, que faz, fabrica o café, uma premiação que recebemos em 2017, das boas práticas da agricultura familiar, um prêmio em Brasília, o Mano Sul ficou, me parece que, o segundo ou terceiro do Estado, acho que é bastante importante para a gente. Esse aí foi o programa do turismo rural, são as rotas já estabelecidas para ter as visitações, a gente está iniciando nesse sentido. E é isso, eu agradeço a todos aqui pela oportunidade de poder apresentar esse trabalho de Mano Sul, apresentei em termos mais gerais, porque eu aprendi com o nosso companheiro João Paulo que política de segurança alimentar não se discute só ela em si, mas se discute um conjunto de ações dentro do município que tem que ser implantada para que a política de segurança alimentar possa ser efetivada. As nossas leis, elas estão lá citadas no diário eletrônico, está lá no endereço e estamos de portas abertas em Mano Sul para receber quem quiser fazer uma visita para nós e agradecemos a oportunidade de estar aqui, agradecendo a Helba, agradecendo a Assembleia, a deputada, a todos que estão nos dando esta oportunidade. Muito obrigado. Agradecemos o senhor Flânio Alves da Silva e quero aqui parabenizar pela organização por estar aí nessa atuação, Flânio, isso é importante, nós temos aí um município organizado, isso ganha com política pública, então nós estamos parabenizando vocês aí pela atuação. registro a presença da deputada Celise Laviola aqui na mesa, com muita honra, deputada Celise, também lá da região do Vale do Rio Doce e convido nesse momento a senhora Fabrícia Ferraz Mateus, diretora de Desenvolvimento Rural Sustentável da Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Boa tarde. Eu queria agradecer o convite e justificar que a nossa secretária está em viagem e infelizmente não pôde comparecer. Mas, em nome dela, eu trago um abraço a todos aqui presentes, parabenizar a deputada em seu nome, o pessoal da RELPA, por compartilhar conosco essa experiência do leste de Minas, porque, assim, às vezes a gente fica aqui na secretaria e a gente não tem conhecimento desses trabalhos. Então, eu acho que é importante a gente ter essa aproximação, porque a gente trabalha também em prol do fortalecimento da agricultura familiar, do alimento seguro. Então, assim, eu venho em nome da secretária falar que a secretaria está à disposição para trabalho conjunto, para atividades que possam vir a fortalecer as atividades desenvolvidas no leste do estado, que eu também sou do leste. e eu também reconheço as dificuldades que aquela região vem enfrentando. Então, assim, em nome da secretária, a gente vem mesmo colocar à disposição e falar que a CEAPA está à disposição com as políticas públicas para poder ajudar, apesar das dificuldades financeiras que a gente está passando. Mas, assim, é colocar mesmo a secretaria à disposição e parabenizar o João Paulo pelo trabalho. Então, muito obrigada. Agradecemos a Fabrícia Ferraz, Matheus, da secretaria, e quero dizer, Fabrícia, que é muito importante a representação da secretaria, de vocês, e que nós possamos aqui fazer um trabalho articulado da rede Helba, de alimentos, dos municípios, junto com a secretaria de Agricultura. Porque nós vemos que o Estado é o fomentador da política pública. Então, nós carecemos. Lá já está acontecendo, sim, a união de forças das pessoas, dos municípios, do produtor rural que está lá no campo, produzindo lá a hortaliça, o hortifrute deles está produzindo. E esse transporte, como foi dito, a dificuldade de comercializar é muito grande. Eu sei porque aquela região produtora de Inhapim, São Sebastião do Anta, Piedade Caratinga, Santa Rita de Minas, eles fazem a produção lá, Iapu, produzem naquela região e vão para as cidades polos. Ou seja, eles vão levar para os municípios para poder fazer a venda do seu produto. E, quando ele é incentivado para que ele, Sonormando, venda no município, é muito melhor. Ele tem muito mais condição de fazer a logística desses produtos e o município também já tem ali o recurso para poder fazer o pagamento desses produtos. Então, essa política articulada é que nós queremos solicitar e trabalhar esse engajamento mesmo do governo do Estado. Convido, nesse momento, a senhora Márcia Campanharo, Zanetti Bonetti, coordenadora técnica estadual da EMATER, que também queria agradecer, Márcia, a sua presença, a presença da EMATER nessa mesa, que nós possamos unir forças com a EMATER, fazer um trabalho grande com a rede. Nós precisamos muito da EMATER naquela região e também no Estado. Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer o convite e parabenizar a deputada Rosângela Rez por esta audiência pública e justificar a ausência do diretor-presidente da EMATER, Gustavo Laterza de Deus, que tinha uma outra agenda feita anteriormente. A EMATER está presente nessa região onde foram apresentados os trabalhos da RELBA pelo João Paulo e é lá onde eu iniciei as minhas atividades na extensão rural. Eu iniciei meu trabalho no município de Bom Jesus do Galho e Córrego Novo no ano de 1998. Então, eu tive a oportunidade de conhecer a fundo os municípios vizinhos e eu conheço a pujança que tem a agricultura familiar de lá, mas também os problemas relacionados à insegurança alimentar e à necessidade da existência de inúmeros bancos de alimentos naqueles municípios para que eles possam atender as entidades socioassistenciais onde tem grupos população vulnerável que precisa desse alimento de qualidade. E parabenizar vocês pela apresentação. Pena, João Paulo, que você teve pouco tempo para detalhar um pouco mais as atividades da RELBA lá na região e dizer também da importância desse banco de alimento para a diminuição do desperdício de alimentos, porque a finalidade maior de um banco é esta. E aí, além dos trabalhos vinculados à comercialização dos alimentos da agricultura familiar através do PAA, tem também uma outra ação de salutar importância, que é a conscientização para a redução do desperdício, que é o trabalho de conscientização dos supermercados, dos atacadistas que trabalham com alimentos, que destinem esses alimentos aos bancos de alimentos e que ali ele seja organizado e distribuído para as famílias e para as pessoas que têm necessidades e estão vulneráveis. Eu tive a oportunidade não de conhecer os bancos de alimentos da região leste de Minas, porque de lá eu já saí há algum tempo, mas estive no município de Poços de Caldas por ocasião de uma conferência de segurança alimentar há uns quatro anos atrás, conferência de segurança alimentar vinculada ao Conceia, e tivemos a oportunidade de conhecer o banco de alimentos de lá e ver como esse trabalho é feito, de buscar e de conscientizar junto aos distribuidores de alimentos um caminho rápido e ágil para que o alimento não seja desperdiçado e possa compor e ser destinado para as unidades que precisam, que estão cadastradas no município. eu queria também aproveitar o momento para dizer o quanto isso, o quanto os bancos de alimentos são importantes enquanto estratégias de segurança alimentar, eles compõem os equipamentos públicos de segurança alimentar e nutricional, estão na agenda da política estadual de segurança alimentar e nutricional, também represento pela EMATER o Conceia Minas, eu sou representante da EMATER lá dentro do Conceia e essa questão é uma questão muito dematida e muito preciosa para todos nós. Queria aproveitar a oportunidade, já que a gente está veiculando para todo o Estado e divulgar que estamos em tempo de conferências de segurança alimentar e nutricional. E fica aí o convite para a sociedade civil, para os agricultores e suas organizações, para as diversas instituições do poder público, de procurarem as comissões regionais de segurança alimentar e nutricional, identificarem a data dessas conferências, e vocês podem ver isso no site do Conceia e também buscar apoio nas unidades da EMATER, que elas vão saber informar, e participem, participem desses espaços que são para discutir as políticas de segurança alimentar, como está a política de segurança alimentar e nutricional no seu município. Queria também parabenizar a apresentação do Flávio... Flânio, desculpa. A sua apresentação, ela foi muito próxima, quer dizer, ela foi no sentido daquilo que eu acredito, e nós da EMATER acreditamos, que desenvolvimento rural se faz com várias frentes, e a segurança alimentar é uma delas. Bom, por fim, queria colocar em matéria à disposição, nós temos atuação na região leste de Minas, temos três unidades regionais, a unidade regional de Manhuaçu, a unidade regional de Patinga e a de Governador Valadares, que tem escritórios nos municípios de atuação, e nós estamos sempre abertos para as boas parcerias e para aquelas parcerias que têm finalidade de atingir o público da agricultura familiar, dos produtores rurais, e que tenham, por finalidade principal, segurança alimentar e nutricional. A gente está de portas abertas, viu, João? Obrigada. Agradecemos à senhora Márcia Campanharu, representando aqui a EMATER, e essa presidência registra a presença das autoridades do senhor Felipe Acácio Oliveira Silva, diretor de apoio ao pequeno agricultor da Prefeitura Municipal de Itabira, do senhor Renato José Gonçalves de Souza, secretário de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente de São Sebastião do Anta, faz um belíssimo trabalho lá no Anta, não é, Renato? Que a gente também admira muito, parabéns. Registro a presença do senhor José Geraldo, presidente da Câmara Municipal de Raposos, Edilson de Almeida, diretor de desenvolvimento agropecuário da Prefeitura de Diamantina, do senhor Marcos Roberto Fialho, secretário municipal de Agricultura e Desenvolvimento, do município de Viçosa, do senhor Ivan Fialho, secretário municipal da Prefeitura de Governador, Valadares. Também registro a presença do vereador Ramon, do município de Marliéria, do senhor Silas, do município de Marliéria, vereador Paulinho Costa, da cidade de Governador Valadares, Júlia de Souza Alves Freitas e Marco Antônio Freitas, da Associação dos Agricultores Familiar do Córrego da região da Afacol. Sueli Maria Martins Freitas, vereadora do município de Santa Bárbara do Leste, que está realizando um trabalho belíssimo também dos pequenos produtores lá na fabricação de quitandas, da Rosimeire de Araújo, da secretária de Agricultura da Prefeitura de Santa Rita de Minas. Ailton Lima, de Paula, prefeito de Córrego Novo. Muito obrigada, Ailton, pela sua presença. Convido, registro também a presença do senhor Diego Franco, secretário de Desenvolvimento Econômico e Social da Agricultura e Pecuária e Turismo de Ipaba. Registramos a presença do senhor Raimundo Batista Santos, gerente de Agricultura de Ipaba, da senhora Clarice, Clarissa Calais, gerente de Assistência Social e representante do Concea da Prefeitura de Ipaba, muito atuante. Registro também a presença de auxiliadora Gomes Rodrigues, coordenadora do Banco de Alimentos da Prefeitura de Ipaba, do senhor Márcio, secretário municipal de Agricultura de Resplendor, Kleber Leal, vereador do município de Resplendor. Convido, nesse momento, o senhor Fabrício César Fernandes, gerente regional do Rio Doce e Vale do Aço, para que faça suas considerações representando o SEBRAE. Boa tarde a todos. Deputada, agradecer o convite e também agradecer as palavras de reconhecimento do trabalho que o SEBRAE Minas desenvolve. Dizer que o S do SEBRAE significa serviço e é por isso e para isso que a gente acorda todos os dias. a Rede Helba tem uma história já de cinco anos, começou em 2014. Essa é uma história interessante porque iniciou-se dentro de um programa de formação de lideranças e foi um programa que originou a Rede. Nós já fizemos algumas ações, literalmente relacionadas a seminários, desde 2017, 2018 e 2019. Queria agradecer ao João Paulo por todo o trabalho. O João Paulo tem feito uma excelente articulação. Queria colocar o SEBRAE à disposição, agradecer à Ariane e agradecer a todos da mesa. Muito obrigado. Agradecemos o Fabrício e, Fabrício, quero te parabenizar pela sua atuação lá na região do Vale do Aço, Vale do Rio Doce. Brilhante trabalho desempenhado junto aos municípios e junto às empresas também do Vale do Aço. Conseguimos realizar uma conquista grande que foi o APL, o Arranjo Produtivo Local, do Vale do Aço, que hoje já está em funcionamento. É o reconhecimento pelo governo do Estado. Nós tivemos no ano passado. Convido, nesse momento, a senhora Ariane Maíra Chaves Vilhena, membro da Unidade para a Articulação do Desenvolvimento Econômico, SEBRAE, representando o senhor Afonso Maria Rocha, superintendente. Boa tarde a todos. Boa tarde, deputada. As palavras que escutei antes de mim me deixaram muito satisfeitas. Eu trabalho com essa temática da agricultura familiar, das constitucionais, já faz um pouco de tempo, e estou vendo que cada vez mais está ganhando força essa política pública de fortalecimento do desenvolvimento econômico do território pela agricultura familiar. quando vejo os trabalhos que a gente faz em conjunto, as articulações que a gente tenta fortalecer para o desenvolvimento econômico do território, eu vejo que elas conseguem tomar força e estão se consolidando em uma audiência pública como essa. Parabenizo o João Paulo, conheço o trabalho dele, fui em um seminário há uns dois anos sobre o Banco de Alimentos, acho que há uns três anos atrás viajei com o Fabrício também para conhecer a Helva. tem o pessoal do Alceano Geraldo, a Jânia, a CEAP, a EMATER, a gente tem um trabalho em conjunto para o fortalecimento. O deputado falou mais cedo, se não me engano, foi o deputado Fernando, sobre a questão da alimentação escolar. A gente tem que pensar que nós temos um recurso próprio destinado para a alimentação escolar que vem do governo federal. Ainda tem a contrapartida dos municípios ou do Estado para a complementação desse recurso para fomentar as compras da agricultura familiar. Só que eu tenho que pensar que eu tenho um mercado posto, que tem uma obrigação de comprar os 30% no mínimo da agricultura familiar. Além disso, a gente também tem os mercados institucionais. Então, como já temos agora o Manhã Sul vendendo pelo Horizonte café, nós também temos a Marinha, que compra. A Marinha lançou agora no dia, se não me engano, no ano 21 de agosto, não me lembro, no fim de agosto, não, começo agora, foi 12 de setembro, ela lançou um edital de mais de 20 milhões de produtos da agricultura familiar. Nós tivemos a Aeronáutica do Rio de Janeiro, que lançou também um edital, se não me engano, dois dias depois, num valor de 12 milhões de reais. Nós temos o Exército de Minas Gerais, que no meio do ano lançou um edital de 5 milhões de reais. Então, a gente tem outros órgãos também, sejam federais, sejam municipais, sejam estaduais, que não compram para a alimentação escolar, compram para o subsídio dele. Quando eu falo no Banco de Alimentos, eu falo na questão da sustentabilidade dele, não só para a questão da doação de alimentos, nem reaproveitamento de alimentos, eu falo de uma governança que está sendo estabelecida lá. Então, quando eu tenho vários municípios trabalhando em conjunto, eu estou falando do desenvolvimento territorial, igual o João Paulo mencionou muito bem, eu não tenho uma auto... Como eu falo assim, todos os municípios não são suficientes, não são suficiências de todos os municípios, mas de uma rede eu tenho. Então, quando eu falo nessa rede que está pronta para trabalhar um banco de alimentos, essa rede também está pronta para entrar no mercado institucional. Falamos aqui também sobre a questão dos desafios da regularidade sanitária do alimento, a questão do SIM. Manhoaçu falou que já tem a questão do SIM municipal, mas quantos municípios hoje em Minas Gerais, 853 municípios, a gente tem SIM? E quantos municípios a gente tem um SIM atuante? Poucos. Por quê? A dificuldade da legislação e, principalmente, os custos. Então, também temos a obrigação de fomentar os consórcios públicos de municípios para atuar em conjunto e ter uma rede, ter um serviço de inspeção desses produtos de forma consorciada. o Ministério Público do PROCON Estadual, a doutora Mauri, que é o coordenador do PROCON Estadual nessa gestão, tem uma preocupação muito grande com a questão da segurança alimentar. Os últimos dois anos e o próximo ano também, ele vai trabalhar basicamente com segurança alimentar. Teve um evento em março lá no Ministério Público, aqui próximo, que falou basicamente sobre a segurança alimentar com os PROCONs municipais. Teve a presença da Prefeitura, teve a presença do Estado também via educação. O Sebraes também estava nesse evento, o IMA também estava nesse evento, o SESC Brasil, falando sobre a importância da segurança alimentar. Eu preciso garantir que o aluno tenha um alimento, que chegue o alimento na mesa, na escola, para o aluno comer, mas eu também preciso que chegue o alimento seguro para o consumidor comer. Quantos abates clandestinos a gente não tem em Minas Gerais? Quanto que não se compra de carne clandestina em Minas Gerais por falta de regularização? Ainda por falta de interesse do agricultor, não. Então, essas ações que a gente tem de políticas públicas, elas se conversam e elas convergem para o desenvolvimento do território. Quando eu falo em agricultura familiar, eu falo em fixação do homem no campo, eu falo em qualidade de vida para esse homem se estabelecer no campo. Se ele se estabelece no campo, eu não estou falando dessa fuga para a zona urbana, eu estou falando até para os municípios de uma desoneração, por exemplo, com assistência social, com saúde pública. Se a pessoa está no campo de uma forma saudável, não está vindo, infelizmente, para a marginalização da área urbana, eu estou falando em saúde. Ou seja, menos questão de saúde pública que ele investe, menos questão de assistência social. Então, isso tudo desonera para o município também. Então, a gente fala em fixação, evitar o êxito rural, dar dignidade para o homem no campo, viver com qualidade no campo. Então, essas ações estão na pauta do SEBRAE. O SEBRAE tem duas vertentes, ele tem atender o empresário e também estimular o desenvolvimento econômico do território. E isso, mais do que eu posso falar, o Fabrício, que já falou antes de mim, pode confirmar depois, a gente está no território à disposição, seja do gestor público, seja dos empresários, seja do agricultor familiar, para auxiliar nesse desenvolvimento. Coloco que a gente à disposição, tanto à sede como às regionais que a gente trabalha para o serviço, para o desenvolvimento do território. Obrigada. Agradecemos à senhora Ariane Maíra Chaves Vilhena e convido, nesse momento, a Aline Freitas Veloso, coordenadora da assessoria técnica, representando a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais. Muito obrigada. deputada Rosângela, cumprimento a ela, cumprimento os demais deputados e aos demais membros da mesa também. É com muita satisfação que a gente representa aqui o sistema FAENG, que representa legalmente os produtores rurais do Estado de Minas Gerais e com grande alegria que a gente ouve tantas iniciativas positivas, tantos relatos importantes sobre a produção, sobre a organização, sobre o desenvolvimento e o fortalecimento regional desses produtores também. E aí aproveito para cumprimentar especialmente o João Paulo, que é egresso do nosso curso técnico em agronegócios, o sistema FAENG, o SEBRAE Minas, ele desenvolve esse curso técnico na área de inovação e conhecimento desde o ano de 2015. E o João é um ex-aluno nosso no Polo de Manhoaçu. Certo? Muito bom. A gente fica muito feliz com esse desenvolvimento e esse engajamento dos egressos dos nossos cursos também como agente público, como líder, como organização, como liderança realmente local e partícipe dessa governança. A gente tem conhecimento do desenvolvimento e das ações da RELBA na região leste do Estado. Temos uma atuação bastante forte com os nossos sindicatos de produtores rurais nos municípios e na região também e atuação pelo SENAR nos nossos escritórios regionais. Já foi citado o SENAR aqui algumas vezes, especialmente com relação à capacitação dos produtores a essa organização local que a gente leva. Eu gostaria de destacar três pontos aqui, nesse sentido, das capacitações e de programas especiais que temos e que são muito importantes para continuar nesse trabalho, não só da rede, mas também de outros produtores que queiram se organizar melhor. Nós temos um programa que chama Gestão da Qualidade em Campo, GQC, conhecido como GQC. Só para lembrar, todas essas capacitações podem ser demandadas gratuitamente nos sindicatos de produtores rurais e nas instituições parceiras que estão lá conveniadas nos municípios e justamente por isso a gente tem essa capilaridade tão grande, gratuitamente atuando em prol do desenvolvimento desses produtores, das boas práticas agropecuárias e da agregação de valor. Mas, voltando a falar do GQC, desse programa bastante interessante que a gente tem atuação em todo estado, mas especialmente no desenvolvimento na região leste, nós já tivemos mais de 40 turmas do GQC e o foco dele é levar a estrutura dessa propriedade rural o planejamento, a organização para que a unidade familiar, o estabelecimento rural seja visto, seja entendido pelos próprios produtores como uma empresa. E aí, justamente por isso e pela organização interna das propriedades é que o produtor consegue continuar a sua atividade, desenvolvê-la de uma melhor forma, direcionar para ações de comercialização como muito bem dito aqui pelos nossos outros diversos colaboradores aqui da mesa. A Fabrícia, a Márcia, a Ariane também já disseram pela atuação do SEBRAE também, o Fabrício também destacou isso. Um outro programa bastante interessante e aí já é bem direcionado para as técnicas do produtor e também para a sua gestão é o programa Assistência Técnica e Gerencial. Nós temos várias turmas sendo desenvolvidas, aí o foco é em algumas cadeias produtivas, temos desenvolvido em 11 cadeias e o foco da região leste também é o ATIG Agroindústria. Então, pensando nessa agregação de valor e nesse foco para os produtores conseguirem atingir mercados especiais também, mas de forma a empreender com a agroindústria. E, para finalizar essa nossa ação, a importância de outro programa que temos desenvolvido é a ação de um outro programa que chama Sucessão em Campo, focado, claro, na permanência da agricultura familiar, na permanência desse jovem enquanto sucessor na sua propriedade rural, justamente para que a gente mantenha as propriedades produzindo, desenvolvendo e, é claro, pensando em que a gente precisa organizar essa propriedade pelo sucedido e pelo sucessor. São trabalhos conjuntos nessas famílias, o foco realmente nas famílias. E aí, pegando um gancho na palavra do senhor Flânio, de Manhoaçu, agradeço também pela menção ao trabalho junto com o nosso Sindicato de Produtores Rurais, que é bastante atuante no município também, com certeza atua proximamente junto à Prefeitura, pelo relato que ele disse, sobre os produtores de café. Ele disse de uma oportunidade aos produtores no município de Manhoaçu, que é o concurso que eles vão realizar lá. Mas, só lembrando e aproveito para convidar todos também para a nossa Semana Internacional do Café, que vai acontecer em novembro, de 20 a 22 de novembro, vai ser lá no Expo Minas. e nós já estamos com as inscrições abertas, tanto para o público, para participar, e na oportunidade também do nosso concurso para os produtores de café. Então, o nosso Coffee of the Year, o Café do Ano da Semana Internacional, a gente já está com o credenciamento aberto para que os produtores encaminhem as suas amostras, elas serão devidamente analisadas e colocadas para essa experimentação do público, podendo também participar de cupings. E aí, sim, com essa avaliação desse produto, nós conseguimos mercados melhores, uma comercialização mais direcionada e, dada toda essa importância do agro, justamente para a gente conseguir manter os indicadores econômicos tão bem citados pela deputada Rosângela no início, e, claro, o desenvolvimento regional, a permanência e o desenvolvimento dessas famílias. Antes de mais nada, nós estamos falando em famílias, em pessoas, da organização que elas precisam ter enquanto propriedades rurais, mas também enquanto cidadãos nas suas comunidades. E esse é o trabalho que nós vimos desenvolvendo com os produtores na nossa base, na nossa representação também. E nos colocamos à disposição, Sistema FAENG, Senar Minas, Federação da Agricultura, Instituto Antônio Ernesto de Salvo e os sindicatos de produtores rurais nos municípios para continuar atuando em prol do produtor, na sua defesa, na sua capacitação e no seu desenvolvimento, com o apoio, claro, das outras instituições. Estamos à disposição. Obrigada. Agradecemos a Aline de Freitas Veloso pelas considerações aqui trazidas e representando o Senar. Quero registrar a presença do presidente, ex-presidente da Rede Helba, que é o senhor Normando, fundador dessa rede. Obrigado pela sua presença. Viu, senhor Normando? Que é um entusiasta e participa ativamente, ativamente, nas reuniões, no trabalho com o produtor, também é produtor. Então, parabéns aí. e agradecemos imensamente a presença do senhor aqui nesta audiência. Convido, nesse momento, a senhora Luciana Vacari, nutricionista do SESC, da Mesa Brasil, representando Juliana Bernardes Monteiro. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa. Em nome da Juliana, que é a coordenadora do Mesa Brasil, eu gostaria de desejar boa tarde. Na verdade, a Juliana é coordenadora do Mesa Brasil de Belo Horizonte, mas nós acabamos de ganhar um gerente novo que vai representar todas as unidades do Mesa Brasil em Minas Gerais, porque, em 2003, o Mesa Brasil de Belo Horizonte foi fundado. mas, em 2013, nós conseguimos ampliar para Montes Claros, em 2014, para Uberlândia e, em 2018, para Juiz de Fora. Então, esse gerente, o Sidney Calisto, ele assumiu. Também, ele está na ambientação esta semana, porque o SESC também, o S do SESC representa serviço. Então, ele está conhecendo todo o serviço do SESC. E eu estou aqui hoje para poder falar um pouquinho do Mesa, como o João Paulo falou, que os dois primeiros acordos de cooperação que a RELBA teve, um deles foi com o Mesa Brasil. E esse foi um apoio que nós tivemos, que todo o alimento que foi excedente na RELBA, ele repassou para o Mesa Brasil para ser redistribuído para as nossas instituições sociais. E, da mesma forma, os alimentos que nós tínhamos aqui, excedentes, a gente repassou para a RELBA. Lembrando que as quatro unidades do Mesa Brasil em Minas Gerais, em 2018, distribuiu 2,9 milhões de quilos de alimentos. O Mesa Brasil é um programa nacional, ele está presente em todos os estados, e, no país, foi uma distribuição de 40 milhões de quilos de alimentos. o Mesa Brasil também faz parte aqui da rede metropolitana de bancos de alimentos de Belo Horizonte. Hoje, a coordenação dessa rede metropolitana é do Banco de Alimentos de Sabará. São, atualmente, dez bancos, sendo nove bancos públicos. Não sei se vou conseguir lembrar todos, mas é Belo Horizonte, Betim, Contagem, Sabará, Neves, Tem Banco de Formiga, Divinópolis, e tem um banco privado, que é o Mesa Brasil. E, lembrando que, desses alimentos, dos 2,9 milhões de quilos de alimentos que o Mesa Brasil, em Minas, distribuiu, 100% é proveniente do combate ao desperdício. Nada veio do PAA, direto, de algum programa do PAA. A gente tem a parceria com agricultores familiares que doam para a gente aqueles alimentos excedentes que, muitas vezes, eles nem levaram para o SEASA, não tentaram vender por diversos motivos. Então, o Mesa Brasil vai até a produção recolher essas doações de alimentos. Então, principalmente, nós temos parceiros na região de São Gotardo que doam para nós cenoura, principalmente, a gente sabe que tem grandes empresas lá, as maiores do país estão em São Gotardo, então, nós coletamos lá quinzenalmente cerca de 20 toneladas de cenoura que seriam desperdiçadas por estarem fora do padrão, estarem muito grandes ou pequenos ou com uma manchinha ou uma cenoura torta e a gente recolhe essas doações. Nós temos parcerias também com produtores de Barbacena que doam maçã, pêssego, nectarina, morango, também que não por algum motivo não conseguem vender, a gente tem parceria com Brumadinho também que doa mexerica, doa folhosos, então, é importante a gente falar, porque bancos de alimentos, na sua concepção, ele foi criado para combater o desperdício, hoje a gente sabe que a realidade dos municípios é o banco de alimentos executar o PAA principalmente e articular as políticas de segurança alimentar, mas a gente não pode esquecer dessa função principal dos bancos de alimentos que é o combate ao desperdício, tanto que é um critério de adesão dos bancos de alimentos para a rede brasileira de bancos de alimentos, essa rede ela determina que pelo menos 25% dos alimentos transacionados, distribuídos pelos bancos de alimentos sejam do combate ao desperdício, então, é importante essa reflexão, é importante a gente sabe que a estrutura de um banco de alimentos para uma prefeitura às vezes somente para conduzir os trabalhos de combate ao desperdício é muito onerosa, é um custo alto, então, muitos municípios precisam juntar esse trabalho da articulação das políticas, do PAA, do Programa Nacional de Alimentação Escolar, da Agricultura Familiar, mas quem está diretamente trabalhando no banco de alimentos não pode esquecer dessa missão que é o banco de alimentos. E o Mesa Brasil está também à disposição, nós temos o site do SESC, onde a gente tem todas as informações, se vocês tiverem o interesse de fazer doações para o Mesa Brasil também, com a resolução 81, foi incluído os bancos de alimentos como receptores do PAA, o Mesa Brasil então pode receber doações também e a gente está à disposição. Boa tarde, e obrigada. Agradecemos a Luciana Vacari, representando o Mesa Brasil e convido agora o senhor Geraldo dos Reis Neves para que faça as suas considerações, prefeito do município de Paba, que também está participando da rede, não é isso, prefeito? Com certeza. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero cumprimentar a deputada Rosângela Reis pela atitude de fazer essa audiência pública sobre o problema nosso hoje da agricultura e também quero cumprimentar ela, cumprimentando todos os deputados presentes aqui e toda a mesa e cumprimentando o João aqui também, toda a equipe da Helva, que tem feito um brilhante trabalho nos ajudando, inclusive do nosso município, também o prefeito de Engenheiro Caldas, que está com grandes problemas de água lá, mas chovendo, se Deus quiser resolver, o secretário do Maçu, a nossa equipe de Paba, o pessoal do Sebrae também tem dado um apoio grande ao Ipaba lá também, e dizer que eu, na verdade, o nosso município de Paba é um município mais urbano, nós temos as nossas áreas de agricultores não tanto grande quanto alguns municípios nossos, mas, mesmo assim, nós estamos, temos lá a Senibra, que, em parceria, em 97, nos concedeu para um pequeno agricultor lá, através do sindicato, 70 hectares de terra para fazer um trabalho de agricultura familiar lá, em 97. Dessa porcentagem que os agricultores produziam, cedia 10% do valor lá, da quantidade para as escolas e demais entidades. E, depois disso, instalamos o banco de alimento dentro do município, com apoio da Relva, com o nosso amigo João aqui, e eu fico sempre assim, pensando, hoje, a agricultura, hoje, é o setor que segura a economia do município, do país, e, mesmo assim, ainda falta muita coisa para melhorar ainda na agricultura, inclusive, até no nosso próprio município. Talvez, não é um município de porte grande no setor da agricultura, mas pode fazer muito mais. e, com isso, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico do município, o secretário lá, o Diego, incentivou um trabalho lá no município que está dando um apoio muito grande aos agricultores, pequenos agricultores, aqueles que produzem algum queijo, que produzem doce, que produzem outras variedades. nós temos lá na Senibra uma fazenda lá de preservação que tem um trabalho da preservação ambiental de pássaros, tem o Mutum, então, instalamos lá a Rota do Mutum. O pessoal está vindo de fora para visitar a região, então, o chamativo realmente é o Mutum, que hoje é o município que mais tem Mutum no Brasil ou para lá no mundo. Isso aí, vem o pessoal de fora da região, visita os pequenos agricultores e compra dos pequenos agricultores aquelas coisas ali doce, palmito, pupunha, então, está desenvolvendo um trabalho muito grande dentro do nosso município, então, através da Rota do Mutum que está instalada lá. E dizer que tem muita coisa ainda que nós podemos fazer e vamos fazer. Por exemplo, nós temos áreas perdendo, perdida, falar perdida até então, agora nós vamos adequar, aproveitar essas áreas. Por exemplo, a área da penitenciária, nós temos praticamente 30 hectares em torno da penitenciária parada. Quer dizer, por que nós não podemos fazer um trabalho em torno dessa penitenciária que dá mais ou menos 300 mil metros quadrados de áreas paradas e com 1.400 apenados praticamente à toa lá dentro? Por que nós não fazemos um trabalho ali para desenvolver uma agricultura ali regional, fazer esse trabalho? Quanto vai produzir para se dê para o banco de alimento e até para outras cidades que o município não vai conseguir consumir o tanto de área que tem lá? E já vamos adequar, já conversei com o diretor lá e nós vamos depender do deputado, do trabalho das senhoras, os deputados que também, para usar essa área que está parada lá em torno do muro da penitenciária. Isso aí nós queremos implantar. E também tem muitos lotes, tipo assim, 10 anos parado criando dengue parado lá, esperando valorização da cidade para construir. Vamos fazer um trabalho com esses lotes parados limpar a prefeitura através dos apenados para não precisar de ter mão de obra, gastar com mão de obras, para implementar uma agricultura familiar urbana. Esse é um projeto nosso que vamos, estamos implantando lá também. Já mandei o projeto para a Câmara, a Câmara já aprovou, porque devemos ter hoje dentro da cidade 300 lotes hoje que está, tipo assim, sendo produtor de dengue. Como vai entrar lá naquele colonhão lá, pega um copinho de plástico que estava cheio de larva de dengue. Então, vamos limpar os lotes, um projeto para conversar com o proprietário, dar um prazo para ele, vai capinar, depois, quando ele quiser construir, ele fala, nós vamos precisar do lote para construir. Ótimo, então está aqui o lote com plantado banana, mandioca, abóbora, isso aí, o município de Pava tem essas áreas paradas e precisa implementar para melhorar mais ainda a nossa agricultura e com isso vamos fazer. E tenho certeza que tem outros municípios também que tem áreas aí sobrando aí. Imagine cada município investir, fazer esses investimentos, se a agricultura está bem economicamente para o país, vai melhorar mais ainda. Então, esse aí é um projeto nosso e eu não poderia deixar de estar aqui participando dessa audiência pública, inclusive com o João, me cobrou umas duas vezes, a deputada também, defender nossa região e nosso Ipaba para o desenvolvimento econômico da nossa cidade. Obrigado. Queremos agradecer as considerações iniciais do prefeito Geraldo e parabenizá-lo pela gestão frente ao município, uma gestão séria, responsável, onde ele tem conduzido muito bem e, lembrando, ele falou muito bem que tem no município uma penitenciária, é um município que não tem muita geração de empregos, que tem as dificuldades, o índice de IDH é bem mais baixo do que os municípios comparados ali com a Ipatinga e fica muito próximo, onde as pessoas, às vezes, têm que sair do município de Ipaba para procurar trabalho no município de Ipatinga e outros municípios. Então, fica uma população flutuante, uma população que é dormitório, uma cidade dormitória, e onde tem as suas dificuldades por causa da conurbação ali naquela região do Vale do Aço, mas com criatividade, com trabalho, com trabalho, está vencendo os desafios, podendo aí investir na política pública, na segurança alimentar, na agricultura familiar e também nessa rede do Banco de Alimentos. Eu entendo que essa rede, ela é uma rede provedora, onde há a união de forças na comunidade, onde essa união de forças faz com que os alimentos cheguem até a mesa das pessoas. Então, a rede é uma rede estratégica, ela é para poder diminuir a carência de nutrição, diminuir a carência das pessoas, mas é uma rede estratégica, muito estratégica mesmo, e muito importante, que tem feito uma atuação positiva no leste de Minas. Esperamos que outras regiões também busquem esse modelo, porque no país nós temos mais de 300, 300 redes no país. Essa é a que está se destacando. convido o prefeito Samuel Dutra Júnior, prefeito do município de Engenheiro Caldas, que também apoia a rede, que tem realizado um brilhante trabalho ali naquele município, já estive lá por duas vezes, duas reuniões importantes da rede Helba, onde tem uma atuação muito forte apoiando a agricultura familiar. Boa tarde a todos vocês. Quero cumprimentar a nossa deputada Rosângela Reis, cumprimentar Celis Laviola, cumprimentar o deputado Fernando, e cumprimento toda a mesa. Quero cumprimentar em nome do João Paulo todos os representantes da Helba e os demais presentes aqui nessa audiência pública. Nós, lá em Jerucaldas, desde quando a gente começou o Banco de Alimentos, o senhor Normando, dando o nosso apoio técnico, o nosso secretário de Agricultura, Jair, passei a conhecer a Helba e vi que é um trabalho extraordinário. E eu fiquei, e estou muito encantado com tudo que a Helba nos representa e de forma que possa representar os pequenos produtores rurais e, do outro lado, também a gente poder assistir às famílias carentes. Mas, de todos esses benefícios que a gente vê, a gente tem também enfrentado algumas dificuldades. A gente tem levado também um melhor acesso, melhorando as estradas vicinais do nosso município. Eu entendo que também os outros municípios da região têm algumas dificuldades para fazer manutenção das estradas rurais. A gente tem buscado a escória para poder melhorar esse acesso, mas não adianta você levar a escória se você não fazer um serviço bem feito. Consegui lá fazer um caminhão-pipa, a gente pegou um caminhão que a gente tinha na prefeitura e colocou um tanque, comprei um tanque para a gente poder fazer esse trabalho. Mas não adianta se nós não tivermos um rolo compactador. Até conversando com o João Paulo em Brasília, se a gente conseguisse um rolo compactador para passar nessas estradas vicinais, para atender todos os municípios a qual a relba tem esses municípios, que fazem parte da relba. Esse é um dos pontos. E, no meu caso, especificamente, Engenheiro Caldas é uma cidade com uma séria crise hídrica. Eu sei que isso é um problema regional, mas, em 1981, esgotaram uma lagoa que era essencial para o nosso abastecimento de água na cidade, com aquele projeto ProVaz, se não me falha a memória, que foi um dos maiores crimes ambientais da época. E, até então, a cada ano, a escassez hídrica só tem aumentado. A nossa... A empresa que abastece em nós, em Engenheiro Caldas, é a Copasa. Infelizmente, ela tem sido omissa durante todos esses anos. Falta de buscar diálogo. Várias vezes já estive na Copasa e só fica o dito pelo não dito. Nós precisamos de apoio para recuperar nascentes. A Copasa é omissa com relação a isso. Neste exato momento, em Engenheiro Caldas, está com racionamento de água. Temos que trazer caminhão-pipas de outros locais para poder abastecer a cidade. Então, é muito séria essa questão hídrica na nossa região. Então, quando falamos de agricultura, não há como darmos um apoio de forma digna para quem está lá na ponta, lá na área rural, se nós não tivermos água. Então, apelamos para que consigamos uma forma de o Estado nos dar o suporte financeiro para a gente recuperar essas nascentes lá, porque, a cada ano que passa, está ficando pior. diretamente, tem algum produtor pedindo que empreste as máquinas do município para furarem poços. E, todo ano, é a mesma coisa. Mas não vai resolver o problema. Isso é paliativo. Então, é um dos problemas maiores que nós temos na região, especificamente em Engenheiro Caldas, é a falta d'água. E a Copasa, como sendo uma empresa estatal, ela deveria nos apoiar. Infelizmente, não temos isso. A questão da EMATER, nós precisamos de apoio técnico na nossa cidade e na nossa região e em alguns municípios. Porém, fica inviável o município ter que fazer toda a manutenção dos custos operacionais para manter a EMATER na nossa cidade. Isso precisa ser revisto, porque nós precisamos de técnicos, porque, do jeito que está hoje, é melhor o município contratar um técnico que vai sair mais barato. Então, tem que ser revisto isso na EMATER também. Outro detalhe também. Em Jerucalda, nós precisamos de um caminhão para transportar esses alimentos. Nós não temos. E acredito que é a realidade de outros municípios. Eu não sei em Ipaba, como está lá, mas precisa também. Não é, prefeito? Então, nós temos essas demandas lá. Então, eu peço a atenção de todos vocês para que possam nos ajudar nessas demandas, Rosângela. E sei que vocês são bem intencionados, conheço o seu trabalho, você está sempre presente nas reuniões, eu tenho visto isso. Que nos ajudem. Eu quero deixar meus agradecimentos a todos vocês e parabenizá-los por essa iniciativa, como o João Paulo disse, acho que é a primeira reunião, não é, João Paulo? Espero que tenhamos mais outras reuniões para que possamos debater aquilo que é de interesse de todos nós e, sobretudo, aqueles que necessitam da posição que nós estamos em ajudá-los. Muito obrigado. Agradecemos, prefeito Samuel Dutra, pelas considerações aqui importantes. Prefeito, que realmente é importante colocar as dificuldades que têm sido enfrentadas pelos municípios, que não é fácil, e precisamos dos órgãos competentes que nos ajudem nessa articulação, nesse apoio, para que essa rede possa crescer ainda mais. Nós passaremos agora à fase dos debates. Eu convido a Sueli Maria Martins Freitas, vereadora de Santa Bárbara do Leste, para se dirigir ao microfone. Vereadora, nós vamos dispor aqui, se tiver mais alguns inscritos, nós vamos colocar aqui à disposição de três minutos, três a cinco minutos, para cada pessoa que quiser participar agora dessa fase dos debates. Boa tarde a todos. Boa tarde em nome da mesa, a Rosântila, que é minha amiga, conhece os meus projetos, e, assim, a minha pergunta hoje seria, hoje eu trabalho em parceria com o Sebrae, que está dando assistência para a gente, o João Paulo também, não é, João Paulo? Tem pouco tempo que ele me conhece, mas já tinha visto falar nos meus projetos, não é? Então, eu trabalho desde 2005 com uma associação, não é? E acabei sendo secretária de desenvolvimento social, onde eu criei a cozinha comunitária, que a Rosântila já visitou, eu acho que até já almoçou com a gente lá, e hoje a gente tem muita dificuldade, a gente não tem o banco de alimento, aí eu gostaria de saber o porquê e o que vocês podem estar fazendo para a gente, para estar ajudando o meu município, e também o Fabrício, lembra de mim, Fabrício? Foi na Fenasque, conheceu o meu trabalho, ficou o dia todo com a gente lá, gostou do sabão de cinza? Então, assim, a gente, eu tenho uma cultura que minha bisavó era índia, não é? Então, assim, essa cultura de raiz, eu tenho ela aí, assim, a nossa esquitanda que nós fazemos, o sabão, tudo, são coisa natural, e a gente tem dificuldade para estar vendendo, não é? Eu fico à frente hoje de quase 200 mulheres que, às vezes, eu sou sacoleiras para elas, não é? Que hoje o apoio que eu tenho é o Cicobi, não é? Que, assim, o Cicobi leva a gente para as feiras, para o Fenasque, não é? O Cicobi é um parceirão da gente, assim, que leva o nome da associação para as outras cidades. Então, assim, os artesanatos, quem estava lá na Cicobi pôde ver o nosso trabalho, a gente tem de um tudo na associação. Então, assim, eu gostaria de saber o que vocês podem estar fazendo para estar nos ajudando, não é? Tanto o Sebrae, Emater, o moço ali que falou sobre os lotes vagos, não é? Eu comecei um trabalho em 2009 com a Guarda Mirim, onde eu era presidente, Rosângela, e eu tinha uma faixa de 200 alunos da Guarda Mirim e comecei esse trabalho na agricultura familiar, que dá certo. Só que aí, depois, mudou de presidente, os planos mudaram e hoje nem existe o Guarda Mirim. Então, fica aí a pergunta. agradecemos a vereadora Sueli, parabenizo pela atuação no município de Santa Bárbara do Leste e que tem realizado um grande trabalho na produção de quitandas, bolos, salgados, doces, e que tem buscado a comercialização dos seus produtos com as mulheres que têm produzido. Parabéns, Sueli, e nós ficamos felizes de você estar aqui, participando desta reunião. E sei também que lá no município tem um fomento grande junto com a rede Helba, tem uma atuação forte no município de Santa Bárbara do Leste e da agricultura familiar também. Eu gostaria de fazer uma pergunta aqui, deixar uma pergunta também. o SIM, Serviço de Inspeção Municipal, sem a auditoria e reconhecimento do IMA, só pode autorizar a comercialização no território municipal. Se auditado pelo IMA, no CICEL, comercialização, no CISEI, comercialização no território. o Sistema Estadual de Inspeção do Estado. No SISB, comercialização no território nacional, no Sistema de Inspeção Brasileira. A pergunta é o SIM de Manhoaçu já requereu a auditoria do IMA? Eu deixo aqui a pergunta ao Flânio, para que o Flânio possa passar para nós e nós podermos ver o que é possível auxiliar, a comissão auxiliar, para que possa requerer essa auditoria. auditoria. Pode responder agora? Antes, eu gostaria de saber se tem mais alguns participantes que gostariam de fazer o uso do microfone. Tem mais alguma pergunta a ser feita? Eu convido o senhor Jair Rodrigues, secretário de Agricultura e Meio Ambiente, de Engenheiro Caldas. Posteriormente, nós vamos passar para as respostas e já faremos as considerações finais. Boa tarde a todos. Deputada, em nome da senhora, cumprimento a todos. Eu queria saber uma coisa, nós estamos discutindo muito aqui a questão da RELBA, a Rede Leste Banco de Alimentos. Realmente, de vital importância, ela acaba atendendo as duas pontas, a agricultura, lá o pequeno agricultor e aquelas famílias necessitadas cá. Ótimo, mas nós precisamos introduzir isso aí no meu ponto de vista e eu queria saber o que a gente pode fazer a questão de meio ambiente. O meu prefeito disse bem na questão da água. Hoje, nós não temos um incentivo, está faltando água na zona rural, porque, se eu pegar o leste de Minas, hoje eu tenho três divisões. Eu separo ali o Vale do Aço, que é uma realidade, eu separo de Caratinga para cima, o Manhoaçu, que é outra realidade, e separo aquele pedacinho ali do trevo, ali de Inhapim, subindo para Valadares, que é outra realidade. É totalmente, é uma geografia totalmente diferente. Seca, nós não temos. Então, nós estamos falando de uma região com três realidades diferentes, três momentos geográficos totalmente diferentes. E isso tem que ser analisado. O que a gente está fazendo para incentivar esse pequeno produtor lá do leste, lá da minha cidade, de Nero Caldas, a realmente cercar um pedaço dele e conscientizá-lo de que a terra dele só tem valor a partir do momento que ele tem água? Que incentivo eu estou dando? Eu vejo vários programas e eu queria saber o que vocês poderiam ajudar. Produtor de água. Tem um programa velho que começou em extrema muitos anos atrás, se espalhou, que é o cara cercar sua nascente e receber uma quantidade mínima ali que faz toda a diferença para ele. Porque é essa água que vem lá da zona rural que vai alimentar Belo Horizonte, que vai alimentar Valadares, que vai alimentar qualquer cidade grande, Paulo. A gente esquece disso. é quando ele perde um pedaço da terra dele lá, cercando 50 metros quadrados, que vai alimentar lá e que vai trazer água para quem mora na cidade. Então, esse produtor rural, ele depende muito disso também. A gente falou também aí, em uma das palavras, como que a gente vai firmar essas famílias na zona rural. Eu moro na zona rural e eu tenho em torno lá, são seis vizinhos meus, perdão, são seis vizinhos meus, todos com adolescentes, todos querem ir embora. Por quê? Eles não têm uma internet, que eles possam trabalhar. A gente fala em incentivar e montar um agronegócio, em fazer com que ele venda. Como que ele vai vender se hoje todo o acesso que nós temos a qualquer projeto é via internet? e ele não tem uma internet decente lá na zona rural. E a gente não vê isso por parte do governo chegar lá. Ele não tem um meio de transporte que ele possa se locomover. O que nós estamos fazendo para isso? Nós estamos falando vamos fixar o homem no campo, vamos fazer ele produzir, porque 70% da produção hoje sai do pequeno, da agricultura familiar, mas que subsídio eu estou dando ele para acompanhar o desenvolvimento que nós estamos vivendo aqui fora? Eu estou isolando o homem do campo lá e quero que ele produza, eu quero dar internet, eu estou falando da minha realidade. Por exemplo, eu moro em um córrego onde eu não tenho internet, eu fui que levei a internet para lá. E eu levei a internet para todos os vizinhos para lá, sabe? Porque tem adolescente, tem gente que quer participar, que quer vender. Hoje eu tenho lá um pessoal que faz rapadura, produz alguma coisa e eles começaram a querer comercializar isso. Mas até então como fazer isso? A gente está num mundo cibernético, e aí? Qual a nossa parte nisso? e o transporte também, como havia dito. E a própria questão da água. Eu acho que essa questão do produtor de água é o vital, porque não existe terra sem água. Agradecemos o senhor Jair Rodrigues, da Secretaria da Agricultura e Meio Ambiente de Engenheiro Caldas. E convido agora o senhor Ivan Fialho, da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura de Governador Valadares. Boa tarde a todos. Cumprimento aqui os novos deputados, parabenizando aí o deputado Rosângela Reis, deputado Fernando, deputada Celia Zé Viola e em nome aí da deputada Rosângela, cumprimento os demais membros da mesa, aos nossos amigos da Rede Helba e aos demais presentes. Bom, foi falado aí durante a apresentação sobre sustentabilidade, questão da água, segurança alimentar, sistema produtivo e a minha fala vai ao associativismo. É uma preocupação, eu trabalho já há alguns anos com cooperativismo, associativismo, dentro da mobilização e em Governador Valadares, em 2017, nós iniciamos um trabalho, até então a região conhecida como pecuária extensiva, ouvi a primeira reunião que eu fui na Helba, ouvi a dizer que a maioria dos alimentos valadares da Merêndes Polar ia de outros municípios. Hoje, após 30 meses, nós estamos lá com seis associações organizadas e, em 2018, foi um faturamento de R$ 2,8 milhões distribuído em 110 famílias. Isso aí, mais umas 40 famílias que participam da feira da agricultura familiar. Bom, quando eu falo em associativismo, a preocupação é a questão tributária. E essa é uma preposição que eu coloco aqui para o governo, para os deputados, e a gente precisa de olhar isso à questão de Minas, principalmente na nossa região do Leste. O governador Valadado já recebeu visitas para ofertar compras institucionais pelas cooperativas do Rio Grande do Sul. Cooperativismo para a nossa região é uma coisa muito distante por questão da qualidade de qualificação dos agricultores e até mesmo de profissionais de contabilidade, até então acostumados apenas com pecuária, café e madeira e confetições e serviços de outros setores. E talvez está na hora dos pequenos negócios, como é defendido pelo governador Romeu Zema, como é defendido pelo SEBRAE. Eu fiquei surpreso há pouco tempo com a defesa do incentivo de juntar toda a agricultura familiar para dentro de uma grande cooperativa com 2 mil, 3 mil associados. E não é esse o trabalho que eu, após 30 anos de trabalho, acredito. nós temos seis associações. Uma deu problema com ser uma DAP jurídica. As outras cinco puderam participar. Se tivessem todas dentro da mesma DAP jurídica, teríamos perdido o PNAE de governador Valadares de 2,5 milhões. Então, é nesse contexto que eu chamo a atenção que se faz necessária alguma medida a nível de arrecadação fazendária, a nível de tributação, para olhar com carinho, não por uma questão de protecionismo, mas por uma questão de realidade do leste, do norte de Minas, que nem sempre vamos ter cooperativas competitivas para esse mercado que está vindo. É só e é uma realidade que já estamos vivendo. Ok? Um abraço. A minha colocação é essa. Obrigada pela oportunidade. Agradecemos ao Ivan Fialho pela sua participação. Nós estaremos passando aqui para a mesa, para a mesa fazer a resposta a essas perguntas e, nesse momento, faremos as considerações finais também. passaremos agora para o representante do município de Manhoaçu, que é o senhor Flânio Alves da Silva, para as suas considerações e que possa responder a essa pergunta. Em Manhoaçu, o nosso sim é só municipal. Nós conseguimos estruturar de forma mais consolidada há menos de um ano. A gente vinha trabalhando para estruturar, mas a gente conseguiu hoje que ele está avançando mais. Como ele está avançando, as pessoas estão acreditando. Nós tínhamos seis ou sete produtores com sim, hoje nós temos 17 sim e nós temos mais uns dez produtores na fila para pegar o sim. Então, não há uma demanda para fora do município. É um porte médio, uma cidade média, que os produtores são pequenos da parte de animal. Então, não tem produtores grandes nesse sentido. Eu acredito que começa a chegar essa demanda na medida que o sim não, vamos dizer assim, não suportar essa comercialização dentro do município. Vamos imaginar, então, que o frigorífico hoje, que é o maior lá que teve o sim há dois meses, um frigorífico grande. Com certeza, esse frigorífico vai ter uma demanda para que daqui dois, três, quatro meses vai chegar e falar assim, nós estamos precisando de vender para o Estado. Se o município não dá um jeito de legalizar no SISB, fazer as equivalências lá, vai perder até a oportunidade de ter um sim municipal com equivalência estadual. Mas a gente, hoje, no momento, a gente não tem. E a gente tem essa dificuldade que precisa ser ajudada pelo Estado também, que a gente, a estrutura, para você ter uma equivalência estadual, tem que ter uma estrutura maior do que um sim municipal. você precisa ter uma estrutura um pouco melhor nesse sentido. E outra coisa, os municípios vizinhos de Manhã Sul estão começando também a ligar para a Manhã Sul, ligar para a gente e falar assim, nós estamos querendo o sim aqui, como é que a gente faz, como é que é isso? Então, está surgindo a oportunidade de ter um debate para o consórcio dos municípios próximos. E isso, para nós, vai ser importante porque está sendo importante porque está surgindo o debate. Porque antes não tinha nem debate, porque a gente levava a discussão, não vai mexer com isso aqui, não. Uma vez que o produtor começa a ver que o produto dele começa a ter competitividade, ele começa a procurar, os municípios vizinhos começam a procurar, eu acho que é uma grande oportunidade do consórcio. Correspondido? Ok, Flânio. A nossa preocupação também é ver o que a comissão pode auxiliar, pode ajudar nessa instituição dessas certificações nos municípios, no Estado, no governo federal. O que podemos auxiliar para que a gente possa dar esse apoio? Porque o produtor que fabrica lá o seu queijo, na hora que ele vai vender na feira, na feira livre, ele tem ali as suas restrições. Sim. E isso, há uma preocupação, porque ele desenvolveu ali toda uma cultura de saberes de pai para filho, que as pessoas ali produzem aquele produto e, na hora que vai levar, ele já, às vezes, não adequa as normatizações. Eu acho que é muito importante trabalhar essa questão da água indústria como um todo, tanto do produto animal com sim, como do produto vegetal, que é a vigilância sanitária. Às vezes, são simples as construções, com adequação, com a conversa bem feita lá no município, com a vigilância sanitária. Eu acho que o Estado pode apoiar. A EMATER apoia muito também, o próprio SEBRAE apoia essas ações nesse sentido, adequar essas água indústria. Muitas vezes, quando a gente fala em adequar, o produtor, ele fica receioso, eu vou ter que gastar dinheiro com isso. A gente está trabalhando de uma forma, em Maio Sul, o seguinte, é divulgar aquele que está legalizado. A gente faz uma feira, por exemplo, a gente chama para lá os produtos do SIM, por exemplo, tem ovo caipira legalizado. Quando a gente chama essas pessoas e vai para uma feira e mostra que ele está legalizado, a alegria que essas pessoas têm participado da feira com o produto dele organizado, ele incentiva outros produtores também a querer se organizar. E, na verdade, o organizar, ele não é tão caro. A princípio, parece ser caro às vezes construir um cômodo, uma situação. Depois que ele organiza, ele fala assim, por exemplo, na minha cidade, tem uma produtora de doce, a Águida, fala o nome dela, se ela estiver me assistindo ao vivo, ela era uma briga para legalizar o suspiro dela, que é uma delícia. Uma vez que ela organizou uma coisa pequenininha, ajeitadinha, hoje, quando a gente conversa com ela, está feliz da vida porque tem consumidores que compram o produto dela toda hora. Então, tem que incentivar aquilo que está dando certo, divulgar aquilo que está dando certo dos produtores. É uma fábrica, um entreposto de ovo, é uma questão de doce, é uma questão das quitandas, quer dizer, mostrar o frigorífico, o laticínio, por exemplo, o Manoçu tem o queijo, muito bom de lá. É mostrar que aquilo ali está legalizado, quer dizer, fazer uma divulgação nesse sentido. A gente está trabalhando nesse sentido para poder motivar outros produtores a chegar junto e querer também se organizar. Mas o Estado, por exemplo, na questão do SIM, eu acho que ele pode ajudar muito a discutir uma estrutura para ter o SIM com equivalência de Estado, porque tem uma estrutura que tem que ser feita, que eu não sei aqui na minha cabeça nesse sentido, mas que tem uma estrutura mínima de município que tem que ser montada para poder ter essa equivalência. Nós estamos aqui com o Fernando Abreu, da Secretaria de Desenvolvimento do Estado, e ele está querendo fazer uma parte para que possa fazer um esclarecimento maior. Obrigada, Fernando. Me ajuda aí, porque é uma parte... Boa tarde a todos. Eu represento a Secretaria hoje de Desenvolvimento Econômico do Estado. Hoje eu sou diretor de projetos de desenvolvimento local. E, recentemente, está sendo aprovada, vai ser sancionada agora a Lei da Liberdade Econômica. E, nesse sentido, estamos trabalhando junto com o IMA e com outras entidades em favor de facilitar e ajudar o desenvolvimento econômico local, inclusive com a questão da certificação. O IMA, hoje, quando você é certificado do IMA, você já pode vender para fora do Estado, porque ele tem a equivalência federal. Certo? Então, um produtor, no caso, o produtor de queijo, vamos lá, no caso do queijo, se buscar o selo, a certificação, o registro, a certificação no IMA e seguir as normativas, vai conseguir vender para fora do Estado. Então, da mesma forma, com a legislação em relação às prefeituras, elas se adequam na equivalência, elas poderão também fazer a mesma coisa. Mas pode buscar o Estado via IMA. No caso, você está questionando, é só buscar o Estado que o IMA está se preparando, desburocratizando e buscando caminhos para facilitar a vida do produtor. Além disso, a própria secretaria tem desenvolvido alguns projetos e programas, como o Circuito Mineiro que leva o produtor familiar a contato com âncoras para vender os seus produtos. Isso já aconteceu em 110 cidades aqui de Minas e o programa continua hoje como Circuito Mineiro de oportunidades. Então, no Estado, se vocês buscarem, a gente tem também se esforçado bastante para o desenvolvimento local e regional, com parcerias com o SEBRAE, com a FIENG e tudo mais. Certo? É como é que é o seu nome? Fernando Abel. O Fernando. Assim, o que eu, de uma certa forma, disse, eu tenho até o costume com o IMA e realmente é muito importante essa certificação do IMA. Talvez até muda essa lei aí, talvez favoreça até mais. Mas ela me perguntou o que ela podia fazer enquanto Estado para ajudar na questão do SIM no município, essa estruturação do SIM. essa estruturação do SIM, que é municipal, ela precisa de uma estrutura lá que deve custar alguma coisa, vamos dizer assim, um laboratório. O IMA é importante, agora tem que ver como é que é essa parceria do município, porque quando é do produtor direito, aí o produtor tem o custo, vamos dizer assim, que aí você está falando que pode ser que agora, nesta regulamentação que virá, de ser menos burocrático, pode ser que isso contribua até mais. Porque quando o IMA procura individualmente, o produtor procura individualmente o IMA, por causa de uma produção que é pequena, ele tem um pouco de dificuldade nesse sentido. E aí eu completo com o amigo que falou de associativismo e está ali o nosso Geraldo Magela da Osseng, que trabalha com cooperativas. A união faz a força, associem-se, juntem-se, vocês conseguem avançar. Mas o Estado está aberto a receber demandas para a gente tentar trabalhar juntos. O Estado está sem recurso, mas boa vontade, esforço, e muita gente querendo ajudar, com certeza tem. Obrigado. É o que agradeço. O Fernando, mas o importante que eu tenho visto é que o órgão do Estado, trabalhando com a vigilância sanitária e com os municípios, essa política bem direcionada, ela dá resultado para poder implantar esses serviços nos municípios, que talvez não é o dinheiro do Estado, mas sim o apoio do Estado para que possa fazer a implantação desses SINs nos municípios. E isso, para a rede, Elba, isso será um grande avanço para a rede, para a região, lá na região, e a comercialização desses produtos. Então, depois, talvez, nós teríamos que ter uma reunião de trabalho, João Paulo, para que nós possamos avançar nessa outorga, para que nós trabalhe essa comercialização melhor desses produtos. Com certeza. Obrigado, Fernando. Obrigado mesmo. Convido, nesse momento, para as suas considerações finais, a Ariane Mayran Chaves, que eu gostaria de pedir, Ariane, que você falasse sobre associação, cooperativismo, e pudesse responder às perguntas do Jair Rodrigues também. Boa tarde. Então, vou começar a questão do associativismo e do cooperativismo. Uma questão, acho que foi o Ivan que falou sobre a questão de uma fala, eu acredito que foi uma fala de um colega nosso, de fazer uma grande rede de cooperativas com dois, três mil cooperados, eu acho que eu sei inclusive qual evento que surgiu isso. Acredito, na minha visão, que ele foi equivocado na forma de se expressar ou as pessoas entenderam de forma equivocada. Quando eu falo hoje de venda individualizada para o gestor público, para grandes centros, eu não vejo viabilidade. A gente conversa isso com a Aeronáutica, estava com a Capitã Monalisa duas semanas atrás, estava com o Coronel no Exército também. A gente não consegue ver a compra individualizada. Eu entendo pelos cooperativistas, pelos simples cooperativistas, que tem que haver, sim, essa união, que tem que haver esse interesse comum. Então, é muito difícil eu conseguir uma cooperativa com duas, três pessoas, porque não tem um interesse tão próximo assim em duas, três mil pessoas. Mas, uma rede de cooperativas, eu consigo ver. A intercooperação entre cooperativas, eu acho que isso é viável. O que a gente tem que, talvez, estudar é a parte tributária do ato cooperado, que, muitas vezes, se eu pensar no cooperativismo, eu, particularmente, não vejo viabilidade para grandes centros havendo individualizado o agricultor familiar. Se der uma seca ou uma chuva ou uma geada no sul de Minas ou um excesso de calor no norte de Minas, eu perco a produção. E como que fica a responsabilidade dele com aquela instituição? Pela missa chamada pública, os órgãos têm condição e, na minha opinião, eles têm a possibilidade de necessidade de fazer as autuações, as sanções, se não tiver o comprometimento. Por quê? O aluno precisa comer. A pessoa que está no hospital precisa da alimentação. Então, ele precisa de segurança. Uma cooperativa, se eu tenho uma organização, se o agricultor perdeu um pouco daquela lavoura naquela semana, o outro agricultor familiar daquela cooperativa comporta aquilo. Então, o cooperativismo, para mim, é o único meio. Além disso, tem a questão tributária que a associação, em tese, não pode vender. Por quê? A associação não tem físes lucrativas, ela tem várias insensões tributárias. Então, se eu estou vendendo, tem uma lacuna jurídica que vai dar um passivo tributário. Então, o modelo jurídico ideal para a venda é cooperativa. Nós temos que ver a questão tributária da associação, que os normativos infralegais permitem a venda. Então, não estou falando que o gestor está comprando errado, não, porque o normativo infralegal permite, mas o normativo, digamos assim, tributário e do Código Civil não permite. Então, a gente tem que ver essa questão da associação. A cooperativa, eu entendo que as cooperativas têm que ter uma identidade, um interesse. Então, a cooperativa tem um mínimo 20, em regra geral, cede só para a questão da cooperativa de trabalho. Se eu tenho um mínimo 20 e aqueles temas de sustentabilidade viável, econômica, técnica, formem com 20. Mas, se 20 não der uma sustentabilidade econômica, não adianta formar uma cooperativa com 20, porque é difícil criar uma cooperativa, é difícil manter. Alguém falou também da questão dos contadores que são especializados também nessa questão da cooperativa. Mas, encerrar uma cooperativa é mais difícil ainda. Então, eu falo, não incentivo a criação de novas cooperativas igual foi na década de 90 de associações. Eu acredito em fazer um estudo de viabilidade econômica dela para ver se é viável. Também não incentivo uma única cooperativa com 2 mil agricultores, mas eu incentivo o ato cooperado, eu incentivo a intercooperação. Então, essa é uma das questões. E a questão do sim, também, só vou complementar, deputada. Hoje, o único município que tem equivalência do seu sim com o Estado é o Berlândia. Até Paraguaçu, no sul de Minas, ele fez um pedido de auditoria para equivalência, ele foi orientado a fazer várias alterações no seu sim e não conseguiu. Hoje, eu estava em... Semana passada, eu estava em Paraguaçu, quarta-feira, com 43 municípios falando sobre consórcios para o sim. Eu vejo hoje como o consórcio a viabilidade de eu conseguir essa regularização, de conseguir abrangência para o território, mas eu tenho que ter três análises. Uma, foi até que o Flávio falou, se o produtor não tem produção para extrapolar a barreira dele municipal, ele não tem interesse em fazer o estadual. Então, a gente não tem que incentivar qualquer condição a ter esse CIS, digamos assim, o CIE, que é o estadual. Mas, se o território tem condição de extrapolar a sua produção àquele município, é interessante, sim, a questão do Estado. E o município, hoje, rateando, esse custo através de um consórcio, ele fica mais viável. A forma que eu ia auxiliar isso, o Ministério Público já colocou à disposição que basta procurar o promotor da comarca, apresentar um TAC, apresentar um projeto e o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor vai viabilizar, financiar parte dessa instalação. Então, a gente já tem um dinheiro público que é para garantir a segurança alimentar do consumidor, para fomentar a regularização sanitária, e, indiretamente, ajuda o agricultor familiar, agroindústria familiar e garanta o alimento seguro. Então, outra coisa que a gente pode auxiliar também. Então, tem como fazer esse diálogo entre as partes, o Fundo Estadual de Defesa do Consumidor, o promotor estadual, hoje, atualmente, coordenador doutor Amaury, o território, seja o SIM, que também aprovou na semana retrasada, seis verbas, três para SIM e três para consórcio. Então, temos como auxiliar também. E foi para a Casa Civil também, quarta-feira, uma proposta de mudança da legislação para a questão do CISEI, onde o consórcio também pode pedir a equivalência do CISEI. Não do CISEI, do CISEI, vai lá no mapa, do CISEI. Ou seja, ele cria as suas normas, ele garante a qualidade do alimento e ele vai poder vender para todo o Estado. Então, não é uma delegação, é uma equivalência do consórcio, é tratar o consórcio como se fosse um município, digamos assim. Então, é outra questão também que o Estado vai vir para a Assembleia, vai ser votado, que isso também pode ser um auxílio para defender que o consórcio tem o mesmo poder de equivalência que o município. Aí eu tenho o rateio do custo e fica mais viável para o território. Então, acredito que essas são, talvez, as condições que a gente pode auxiliar o SEBRAE, os outros parceiros também aqui, o Estado, mas, principalmente, a Assembleia tem como viabilizar isso também. mas uma questão que falaram, então, acho que foi a vereadora de Santa Bárbara, como que a gente pode auxiliar essa questão, principalmente, da organização das vendas? Aí eu acho que o Fabrício pode falar mais, que é por causa do território, que já é um atendimento diretamente, então, não vai muito a minha unidade de articulação, digamos assim, com os outros órgãos. Aí eu acho que o Fabrício que vai complementar mais essa fala. Obrigada. Agradecemos a Ariane Maíra, quero aqui deixar, Ariane, que nós precisamos de um imã mais flexível para conversar, porque nós temos dificuldades grandes com essa liberação, aprovação do imã. convido nesse momento a Fabrícia Ferraz Mateus para que faça suas considerações finais. Antes da Fabrícia, eu vou passar para a deputada Celise, porque ela tem um outro compromisso. Boa tarde a todas, a todos. Obrigada, presidente, deputada Rosângela, amiga, companheira lá da região. eu quero te parabenizar pela iniciativa de trazer a Helba até aqui, mostrar o que é. Eu tive a oportunidade de estar com João Paulo lá em Apim, conhecer esse trabalho bacana que ele faz junto com o pessoal e a importância que tem a agricultura familiar. Rosângela, você conhece bem isso, viu, Fernando? Depois nós vamos te levar para conhecer também a nossa região. Tem essa característica, não é? E, Renata, a gente precisa desse trabalho, ele é muito importante para a gente. Eu vou pedir desculpas a vocês que eu tenho que sair, mas quero dizer da importância desse tema para nós. Te parabenizar mais uma vez, Rosângela. Conte conosco, com o nosso mandato, para tudo que for preciso nessa área e essa importância do cooperativismo que foi levantado aqui, não é, João Paulo? É muito importante para a gente a importância desse trabalho e também que você disse, vencermos um pouco as amarras do IMA para que a gente consiga evoluir ainda mais o nosso trabalho. Eu quero parabenizar todos que estão aqui presentes. Eu faço de uma forma muito especial em nome do Renato, nosso secretário lá em São Sebastião do Anta, que está junto com esse trabalho muito de perto, fazendo um trabalho muito bacana lá no município. e, com isso, incentivando a todos da região. Então, fica aí meu abraço a todos que estão participando. Eu agradeço aos que estão aqui na mesa pelos esclarecimentos e pelas colocações. E peço, Rosângela, que fique sempre atenta à crise hídrica que nós estamos enfrentando sem preparo para enfrentá-la. Nós sempre tivemos muita água e agora nós não temos água nenhuma, de repente. Então, nós não estávamos preparados para enfrentar essa situação. Por isso, eu costumo dizer que a nossa situação talvez seja até mais grave do que lá no Norte, no Jequitinhonho, onde eles se prepararam o tempo todo para conviver com a seca. E nós que nos preparamos o tempo todo para a abundância de água, hoje enfrentamos a seca sem preparo nenhum. Então, nós precisamos muito de todos e a nossa agricultura precisa muito de todos para que nos ajude a vencer essa situação tão difícil. Muito obrigada, gente. Agradecemos a deputada Celis Laviola pelas considerações. E, antes de passar a palavra para a Fabrícia, eu vou passar para o Fabrício para que ele possa responder. E, posteriormente, a Fabrícia Ferraz Matheus. Obrigada. Sueli, tudo bem. Parabéns lá. Trabalhar com 200 mulheres não é fácil. Eu estive lá na feira. O que eu acho? São vários grupos que compõem esse grupão de 200 mulheres. Talvez uma questão que nós possamos continuar na parceria refere-se à formação do preço para vocês terem condições de ter uma segurança de que a precificação está de acordo com o mercado e de acordo com a qualidade do produto. Outras iniciativas que nós podemos ter são relacionadas a um link com o mercado. Ou seja, uma vez produzindo um produto de qualidade com uma precificação, a gente tem condição de assessorá-las para que vocês tenham essa conexão com o mercado e, portanto, ter condições de vender. Eu sugiro que a gente marque uma reunião posteriormente para a gente começar a traçar a estratégia para estar apoiando todo o grupo. São vários produtos, tem suculenta, tem quitanda, tem artesanato, uma série de outras coisas. Portanto, são grupos distintos com produtos distintos, com exigências distintas, com mercados distintos, que a gente tem que pensar em uma estratégia bastante interessante para que elas consigam se inserir no mercado de uma forma consistente e de uma forma que aumente a competitividade e, portanto, consigam ganhar mercado de forma contínua. Eu queria aproveitar também com relação à relba, a gente conversou um pouquinho aqui, aliás, um pouquinho, não, muito sobre a relba, e dizer que eu e o João Paulo já sentamos a coisa de 30 dias atrás e estamos traçando alternativas para a consolidação da rede relba enquanto instituição. Esse é um olhar estratégico, a ideia é que, em uma das reuniões, no fim do ano, a gente tenha condição de aproveitar a reunião da rede relba para traçar uma estratégia da instituição rede relba, como ela pode se articular, ela pode se consolidar diante dos municípios que dela fazem parte e traçar estratégias que vão dar adensamento institucional e, portanto, abarcar novos parceiros de ordem municipal, estadual e federal. E um outro olhar é para os municípios que da rede relba fazem parte, ou seja, como nós podemos fazer essa conciliação ou essa conexão de toda a capacidade, de toda a poderia de Copa Pública do município para com os produtores rurais e para com os agricultores? Como é que nós podemos fazer uma conexão numa perspectiva de conexão de mercado onde as partes ganham, onde as partes consigam usufruir desse benefício e desse recurso que está disponível e talvez falte uma estratégia mais adequada para ter essa conexão e, portanto, possibilitar a venda dos produtos do agricultor ou do produtor para todas as oportunidades que o governo tem como possibilidade de compra. E aí eu acho que isso a gente vai contribuir quase que naturalmente para uma agricultura mais sustentável, uma agricultura que vai dar mais lucro e aquele produtor rural, aquela família do produtor vai ter condição de sentir orgulho do que se produz ali e, portanto, pode estimular tranquilamente firmar esses jovens na agricultura, no campo, que faz parte da gênese do Estado de Minas Gerais e, portanto, nós temos que cuidar com muito zelo. Agradecemos o Fabrício e, agora, a Fabrícia Ferraz Matheus para as suas considerações. Gente, eu só queria reforçar o que o colega Fernando falou, porque o que acontece? Hoje o IMA tem um atendimento diferenciado para a agricultura familiar. Inclusive, a gente tem um programa no governo que chama Certifica Minas, onde esse programa tem um escopo imenso, que eu não sei aqui de COA agora, mas que agricultor familiar não tem custo nenhum para certificar. Então, assim, a gente solicita para... Eu tive que sair aqui rapidinho, eu não vi quem que fez o questionamento, a Sueli, para estar procurando qualquer coisa na hora que eu sair. Aqui eu passo o meu telefone, porque aí eu te passo o número direitinho do coordenador lá do IMA, porque a agricultura familiar dentro do IMA, hoje, tem um atendimento diferenciado, só queria deixar isso registrado. E, assim, a partir das falas, a gente vai lembrando dos programas que a gente tem lá. Aí eu queria, deputada, falar um pouquinho aqui, mesmo porque a gente está no período de inscrição do programa Garantia Safra, porque o que acontece? O programa Garantia Safra é uma ação do governo federal com a união de esforços entre o governo estadual, municipal e o produtor. Então, o que é esse programa? Ele paga a safra daquele produtor que teve perda em função da seca, da falta de água ou do excesso de chuva. E aí a gente está no período de inscrição. Na verdade, esse programa, quando iniciou, ele era direcionado só à região do Sudene. Mas, hoje, com justificativa, a gente consegue ampliar para outras regiões, como é a região do Vale do Rio Doce, a região leste. Então, o que é esse programa? O produtor, quando ele comprova que perdeu a safra, ele tem um recurso de R$ 850 para ajudar ele à segurança básica, alimentar, em função da safra perdida. Então, a gente está com as inscrições para os produtores até o dia 5 de outubro nos escritórios locais da EMATER. e o município que quiser aderir, porque, para os produtores aderirem, o município precisa aderir. Então, a gente precisa que esse município faça a adesão antes. Então, eu estou vendo que aqui tem secretários de agricultura da região do Leste, tem prefeito. Então, quem tiver interesse, eu passo o meu contato para a gente mandar a carta de adesão, porque o governo de Minas já fez adesão ao programa. Então, é preciso que o município faça para os produtores fazerem as inscrições. Então, o nosso limite, a gente conseguiu ampliação de tempo, foi ontem, porque ia fechar agora dia 21 de setembro. Então, aquele município que tiver interesse em participar desse programa, é um programa, assim, ele bem voltado para a agricultura familiar e ele ajuda muito, assim, nos municípios que têm perda, é fundamental e faz a diferença essa política. Fabrícia, eu gostaria de solicitar que pudesse encaminhar a comissão e, a comissão, nós encaminharemos aos municípios e à rede Helba. Eu não sei qual é a data, João Paulo, que vocês vão ter a próxima reunião da rede, onde vocês articulam, vocês já levariam esse termo de adesão dos municípios. Então, gostaria de verificar a data dessa reunião ou, se possível, vocês irem participar dessa reunião da rede Helba na próxima reunião e que pudesse levar esse formulário, esse termo. Eu posso passar até por e-mail, porque o nosso tempo está curto, não é, deputada? Porque a gente, os municípios precisam fazer adesão pelo menos uma semana antes para que os colegas da IMATER, da região, do local, eles consigam fazer a inscrição dos produtores. Mas, assim, eu estou aqui, quem tiver interesse pode me procurar, que amanhã, assim que chegar na secretaria, a gente encaminha os termos de adesão ou tira qualquer outra dúvida em relação ao programa. Mas, assim, ouvindo vocês falarem, aí eu lembrei do programa, que eu acho que, assim, hoje, quando o programa foi criado, ele foi direcionado para uma região, mas eu acho que ele, atende, a gente tem justificativa para inserir o leste de Minas nesse programa. Ok. Nós faremos aí a divulgação também, para que os municípios possam aderir. Convido... Terminou, Fabrícia? Sim, obrigada. Convido, nesse momento, agradecemos a Fabrícia Ferraz e convidamos a Márcia Campanho, Campanharo, para as suas considerações finais. Foram ditos aqui diversos desafios que o leste de Minas vem enfrentando pelo poder público, pelas organizações locais, pelos agricultores, pelos moradores. E um deles é a convivência com essa estiagem prolongada, com a falta de água até para o abastecimento humano, quem dirá, para a sedentação animal e produção de alimentos. Só que temos muitas experiências em Minas Gerais que precisam ser socializadas com os municípios que têm interesse e com os grupos que têm interesse. Sistemas de produção de água, recuperação de pastagem, de solo, formas de plantio diferenciadas para recuperar o ambiente que, com certeza, veio sofrendo prejuízos e agressões inúmeras no decorrer dos anos. Lá na Emater, temos um grupo que trabalha em uma agenda de segurança hídrica e sustentabilidade, que trabalha e tem conhecimento dessas experiências. Os escritórios locais da Emater talvez não tenham essa informação, mas a nossa estrutura operacional é só ele acionar as unidades da empresa, a unidade central, para vocês poderem ter conhecimento e fazer esses intercâmbios de experiência. A gente também tem uma produção de vídeo recente, muitos deles estão na página da Emater relatando algumas dessas experiências. Então, eu acho que a gente está num momento de socializar o que já foi feito, o que já se caminhou com bons trabalhos de assistência técnica e de extensão rural, experiências valorosas com a participação de agricultores e de agricultoras, de associações, de comunidades, do poder público local. Eu gostaria só de interromper para te fazer uma pergunta. O que a Emater tem trabalhado com o Ministério da Agricultura? Qual que é o apoio que vocês estão tendo do Ministério? Qual que é a abertura? Se tem algum programa que se trabalha integrado com a Emater, trabalhando esse apoio? como está sendo feito esse trabalho da Emater junto com o governo federal? Sim. Bom, em relação a essas questões, há algumas conversas que têm acontecido entre o MAPA, a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, através da Secretaria de Estado, Ana Valentini, e a diretoria da Emater. Eu sei que estão, têm algumas ações já em negociação para alguns programas serem apoiados, mas eu, concretamente, não sei em que pé estão essas questões e esses programas. Talvez, se a Fabrícia puder contribuir nesse sentido, ela está questionando quais as ações efetivas e parcerias estabelecidas entre o Ministério da Agricultura e a Emater em Minas Gerais. Eu falei da questão da CEAPA, de estar fazendo essa interlocução, e de várias reuniões que aconteceram agora nesse primeiro semestre, que continuam acontecendo. Eu acho até que o Gustavo Laterz e a secretária estavam lá essa semana conversando com eles. Tem feito... Está existindo as articulações, essa semana a secretária esteve em Brasília, porque a gente tem um projeto hoje de revitalização do Rio São Francisco. Então, a gente quer fazer o mesmo que a gente está fazendo lá no Rio São Francisco, quer uma forma de conservação da água, a gente quer fazer no Vale do Rio Doce. Então, está tendo uma articulação, estão sendo encaminhados projetos. A gente não tem um retorno concreto, mas tem vários projetos e está tendo conversa. Essa semana mesmo a secretária não está aqui, porque ela está em Brasília. E aí, uma das pautas que eu lembro que é do Vale do Rio Doce é a questão da revitalização do Rio, que vai beneficiar e vai trabalhar a questão da segurança de água através de barraginhas, estradas, vacinais, cercamento de nascentes. Então, existe a articulação, mas a gente não tem efetivamente algo concreto. A gente ainda, para falar aqui, a gente não tem. Obrigada. Obrigada, Márcia. Obrigada, Fabrícia. Pode concluir. Obrigada. Então, e nesse aspecto de ter algumas agendas estratégicas, tem uma outra agenda muito interessante, que é a de comercialização e mercado, que ela vem fazendo essas discussões que a Ariane já colocou aqui e que o Fabrício do Sebrae também colocaram. Essas preocupações com as formas organizativas para fazerem a comercialização. Bom, a Sueli de Freitas, Sueli Freitas, eu vou te sugerir algo também em relação às suas dúvidas, que você converse com a extensionista local da Emater, lá de Santa Bárbara do Leste, a Lurdinha. Ela é um canal de comunicação que você pode ter com a empresa como um todo. Ela é uma pessoa que carrega uma bagagem, uma experiência muito grande e que pode também, junto com os demais parceiros, apoiar aí. Bom, o Samuel, que é o prefeito de Engenheiro Caldas, ele fez uma menção ao custo Emater de ser alto. Bom, mas, por outro lado, o custo Emater, ele está repartido entre vários órgãos. A Emater é uma empresa pública do governo de Estado de Minas Gerais. Parte do custo da Emater é suprido pelo governo estadual, uma outra parte pelo governo, pelas prefeituras municipais que nos contratam, e aí, nesse contrato, define qual a quantidade e qual a formação do técnico que atenderia o município. E a Emater, ela busca captarminar outras fontes de recursos para manter a qualidade e a quantidade de serviços que ela oferta em Minas Gerais. Bom, mas, ao contratar um técnico ou dois técnicos para atuar no município, a prefeitura não está recebendo o trabalho apenas desses dois profissionais. Por trás deles, tem toda uma gama e uma variedade de profissionais com áreas técnicas específicas, muitos deles especialistas em um ou em outro assunto. Por exemplo, a gente tem colegas que trabalham com agroindústria, com inclusão produtiva, com legislação, com cooperativismo. A gente tem arquiteto na nossa equipe que subsidia o trabalho com a agroindústria. E esse corpo técnico todo, ele exige, ele existe, é para subsidiar e apoiar e ir até o município dar suporte nas ações do escritório local da Emater. Então, a gente sabe que tem um custo que, para alguns municípios, a prefeitura não considera plausível de ser contratado, mas tem por trás toda uma gama de serviço e de pessoal qualificado para estar atuando. A minha área específica, por exemplo, eu trabalho com povos e comunidades tradicionais. Já há algum tempo, antes disso, com os assentados de reforma agrária e com o pessoal do crédito fundiário também. Então, a gente procura ter essa diversidade de pessoal qualificado justamente porque somos executores de políticas públicas e, principalmente, da política de assistência técnica e extensão rural em Minas Gerais, com a bagagem de mais de 70 anos. Então, historicamente, estamos aprendendo com os nossos erros e com os nossos acertos também, que são muitos. E é com base nessa experiência que a gente quer continuar ajudando os municípios e contribuindo com todos os parceiros que existem. Agradeço a oportunidade de estarmos aqui e a todos vocês. Desejo também uma boa tarde. Agradecemos a Márcia Campanharu e só deixo uma observação aqui, Márcia, na questão aqui da EMATER. da EMATER rever mesmo os seus conceitos de estabelecer uma diretriz da política de assistência ao produtor, nessa parceria com os municípios. E essa visão política, de participação política mais direta, é que os municípios estão sofrendo com isso da EMATER, utilizando o órgão para poder fazer esse campo político de apoio a políticos. Então, isso, a EMATER, ela tem um nome de anos, tem uma história, é importante que possa rever o seu papel para que possa dar esse apoio, essa assistência direta aos municípios, porque, senão, vai afastando os municípios mesmo, vai afastando e os municípios ficam desinteressados. Então, que você leve essa observação à diretora da EMATER, que nós temos visto alguns prefeitos até insatisfeitos mesmo com esse uso direto da instituição para a política. Deputada, uma preocupação muito grande do nosso diretor-presidente e dos demais diretores da EMATER, é de que a EMATER cumpra com o seu papel de prestadora de assistência técnica à extensão rural nos municípios mineiros. E, tenha certeza, é o interesse de muitos funcionários também que ela, sim, se mantenha nos municípios, sendo uma mobilizadora dos agricultores familiares, uma instituição que discuta políticas públicas sem um envolvimento para este ou para aquele partido político, para esta ou para aquela figura. Nós temos que pensar que o desenvolvimento sustentável do Estado de Minas Gerais, de qualquer município, e até mesmo de uma instituição pública com uma história como a nossa, ela depende dessa independência política nossa, inclusive independência técnica, afinal, somos uma empresa de assistência técnica. Obrigada. Isso, obrigado. Deixo aqui a observação também dos extensionistas. Alguns têm produzido maravilhosamente bem, têm atuado bem, outros deixam a desejar nos municípios, onde os prefeitos vêm até a gente, reclamam, solicitam da Emater a troca, que o município está também pagando por esse profissional, por essa prestação de serviço, e aí a Emater também não tomam providência de troca desse extensionista. Eu já fiz o pedido à presidência junto com o prefeito e não houve essa troca. Eu não vou citar aqui qual que é o município, mas nós tivemos demanda no gabinete e onde o prefeito fica nesse reconhecimento com a Emater, que depende também da Emater para que dê assistência, porque tem muitos produtores rurais nos municípios. Então, eles não querem deixar o serviço, mas também não são atendidos. Sim, nós entendemos plenamente essa questão e temos uma esperança de que, com o concurso público, a contratação dos novos profissionais, a gente possa fazer esse ajustamento nos municípios com técnicos que tenham um perfil mais adequado para atendimento desses municípios. Mas levarei as considerações. Obrigada. Obrigada, Márcia. E convido para as suas considerações finais a Aline Freitas Veloso. Somente agradecer... Pronto? Somente agradecer a oportunidade de ter participado dessa audiência, tomado conhecimento de mais informações, além das diversas discussões do conhecimento que a gente tem das instituições que aqui estiveram presentes. E parabenizar, mais uma vez, o João e todo o trabalho dos municípios com relação à Helba e toda a ação positiva que tem em prol dos produtores. Mais uma vez, nós colocamos o sistema Faheng, o Senar Minas, como possibilidade para capacitação dos produtores, organização produtiva e o foco. E lembrando também que, dentro do nosso Senar, nós temos capacitações voltadas à formação cooperativista e de associativismo, também estão auxiliando nessas ações coletivas, fica a resposta. E o contato direto com os nossos sindicatos de produtores rurais nos municípios. A gente segue à disposição e agradece a oportunidade. Agradecemos à Aline. Estou te deixando por último, viu, João Paulo? Mas não é para te cansar, não, é realmente para te ouvir pelo trabalho mais uma vez. Eu deixo a palavra agora com o João Paulo, presidente da Rede Helba. quero agradecer, deputada, mais uma vez, parabenizar a senhora pela iniciativa, parabenizar essa comissão, porque, em termos de Brasil, pode-se pesquisar, não existiu nenhum Estado até hoje que tomou essa iniciativa de discutir redes de bancos de alimentos. Minas Gerais volta realmente a ser protagonista da história brasileira no sentido de discutir o desenvolvimento regional. E, assim, dizer que nós, ali do Leste, nós queremos ser parceiros do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a EMATER, por mais que, às vezes, nós, ali, da Helba, sejamos vistos até como atritos com a EMATER, mas, na realidade, nós queremos ser parceiros da EMATER realmente. E o Senar Minas, mais uma vez, eu, ali, agradecer, porque o Senar realmente tem sido um parceiro importante para a gente, porque tudo que a gente tem pedido aos mobilizadores, o pessoal tem conseguido nos atender. E ao Sebrae, Ariane e Fabrício, o Estado de Minas Gerais, o Sebrae Minas, ele está muito bem representado por vocês, e o Sebrae Minas, realmente, ele tem sido um pioneiro nessa discussão, na última reunião que a gente teve do Comitê Gestor da Rede Brasileira de Bancos, do qual represento a Helba, até se ter isso, está constado na ata que vai ser publicada no Diário Oficial, realmente, para o Ministério da Cidadania ele procurar aproximar mais do Sebrae, e também do Senar, mas porque o Sebrae Minas realmente tem sido um exemplo, então, o governo federal pode pegar essa experiência que o Sebrae da região leste ele teve e levar isso para o âmbito nacional. E dizer o seguinte, nós da Helba, eu sempre falo, deputada, que diferente, independente de números, a Helba é feita de pessoas, por isso que nós nos tornamos grandes. E, quando você conscientiza as pessoas, quando você faz com que as pessoas acreditem num projeto, a tendência desse projeto dar certo, ela é muito maior. Todos os membros da Helba que aqui hoje saíram 320 quilômetros de distância, eles estão aqui porque eles acreditam nesse projeto. E, como eu falei na minha fala inicial, infelizmente, no governo passado, o Estado de Minas, ele não olhou para o oeste de Minas, ele ficou preocupado mais com a capital e brigar com o governo federal. Infelizmente, ele não olhou para a base. Isso é um desabafo que eu faço e deixo registrado isso. Nós, ali da Helba, tentamos ser parceiro. Esse ano é um ano especial, nós estamos comemorando cinco anos, tentamos ser parceiro do Estado de Minas. Infelizmente, nunca fomos ouvidos. A questão do caminhão, eu posso até falar com propriedade o que aconteceu. Houve um projeto do Ministério da Cidadania. Alguns municípios da Helba, na época, foram até contemplados, mas, por uma ingerência na Secretaria de Desenvolvimento Agrário, a SEDA, junto com a CEAPA, na época, alguns caminhões foram mandados para municípios que nem selecionados tinham. Caminhões que foram adquiridos com o governo federal. Hoje, tem muitos municípios que usam esse caminhão para carregar lixo. Caminhão que veio para transportar alimentos da agricultura familiar. Hoje, estão carregando material de construção. Tem uma cidade, não vou citar o nome por questão de ética, está carregando caixão num caminhão que foi adquirido para transportar alimentos. Felizmente, eu acho que nós temos que mudar isso. E, assim, mais uma vez, obrigado. E eu gostaria de deixar uma proposta aqui para essa comissão de desenvolvimento regional de municipalização. hoje, o grande gargalo dos bancos de alimentos é realmente a coleta do alimento. Felizmente, o programa de aquisição de alimentos, cada ano que passa, o governo, ele tem diminuído os recursos, tem remanejado os recursos. O motivo são vários, não vou entrar nessa seara, mas tem só alternativa para os bancos de alimentos sobreviver. Infelizmente, a legislação brasileira é muito ultrapassada. alimento que hoje é apto ao consumo humano, que, entre aspas, sobra em buffet, sobra em restaurante, churrascaria, que poderia estar sendo doado, desde que tenha um responsável técnico para avaliar esse alimento, é jogado no lixo. É muita comida jogada fora. Essa comissão, e, infelizmente, isso tem gerado não só impacto social, mas impacto para os municípios, porque tem aumentado o volume nos aterros sanitários. tem aumentado o volume da degradação ambiental. E essa comissão poderia estudar uma maneira de, Minas Gerais, quem sabe, regulamentar, criar a nível de Estado uma lei que permita a doação desse tipo de alimento. O SESC Mesa Brasil conhece de perto essa luta. A dificuldade é que é arrecadar alimentos, principalmente em grandes restaurantes, cozinhas industriais, bufês, porque a lei determina que seja descartado. E, assim, quem sabe, Minas Gerais consiga ser pioneiro. Existe uma lei no Congresso Nacional de 2015 que ela não avança de forma alguma. Já passou em todas as comissões, mas não avança. Está parada na Câmara. Só falta o presidente da Câmara pautar ela para ser votada. Mas, quem sabe, Minas Gerais consiga ser pioneiro, encabeçar essa discussão a nível nacional e, pelo menos, em nível territorial. Essa é a proposta que eu faço e esse fica o desafio para essa Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para essa comissão e a oportunidade. Se a gente consegue resolver esse problema do descarte de comida apto ao consumo humano, pode ter certeza que o impacto social nos 853 municípios de Minas será muito grande. e, principalmente, essa casa terá a oportunidade de entrar para a história. Muito obrigado. Agradecemos, João Paulo, pelas considerações finais. Eu gostaria de saber se a Fabrícia quer fazer o uso para fazer alguma consideração ainda que tenha a fazer. Beleza. João, eu queria até te falar, porque, quando a gente chegou aqui, eu senti assim, poxa, ele nem falou do governo. Então, eu queria te falar que a gente está iniciando um novo governo, que a CEAPA incorporou a Secretaria de Desenvolvimento Agrário, onde todas as ações da SEDA a gente está tentando levar. Então, eu queria te fazer um convite para fazer uma visita à secretaria, conhecer a nova secretária de Agricultura, levar essas demandas, porque a gente está iniciando um novo governo. Então, isso, para mim, aqui é novo. Então, é bom escutar esse desabafo, porque a gente precisa trabalhar em cima das demandas. Então, essa é uma demanda que a gente não tinha conhecimento. Então, eu queria te fazer um convite para a gente agendar uma audiência na Secretaria de Agricultura, você fazer, porque o trabalho que você veio apresentar aqui é interessante, eu acho que a gente tem muito a contribuir, sabe? nós temos políticas públicas que vêm ao encontro do trabalho que você vem desenvolvendo frente à Helba. Então, eu queria mesmo te fazer um convite para a gente fazer uma agenda. E, assim, eu acho que a gente, lá na secretaria, precisa sentar com você e escutar essas insatisfações, mesmo para poder direcionar melhor o nosso trabalho. Está bom? Obrigada. Agradecemos a Fabrícia e passo a palavra agora para o prefeito Geraldo e, depois, para o prefeito Samuel, posteriormente, e para o deputado Fernando Pacheco. Bem, eu só quero agradecer em nome do nosso povo de Ipaba, lá do Varo do Aço, essa audiência que é muito importante, praticamente não é uma semente plantada, já é uma árvorezinha que já está começando a crescer. Com certeza, vamos ter êxito com essa audiência aqui. E dizer também que não posso deixar de agradecer aos nossos parceiros lá que nos dê condições para dar apoio ao agricultor, ao pequeno agricultor de Ipaba, como a própria Osminas, através do Caminho dos Vales, que nos está ajudando muito o município. Hoje, o Ipaba praticamente está com 90% das estradas resolvidas. Entendeu? Então, esse Caminho do Vale pelos Osminas foi muito bom, dando apoio também à conservação, preservação das minas, nos ajudando a cercar, através, juntamente, com a Copasa. A Senibra, também, em parceria com o Maquinário nas estradas, e muito importante para os nossos pequenos agricultores. Também, a equipe do Banco de Alimentos que está presente ali, juntamente com o diretor da Agricultura, o Raimundo, a Clarice, a Dora, e o Diego, secretário de Desenvolvimento Econômico do Município Social, que tem feito um bilhão de trabalho. Só tenho a agradecer, a senhora deputada, pelo convite. Isso é muito importante para o desenvolvimento da nossa cidade e região. Ao João aqui, para avisar pela insistência dele, eu sempre digo o seguinte, que não adianta algum governo colocar você na secretaria, mas se você não tem aquela aptidão para aquela coisa que você está ali. Se você gostar daquele setor, você vai desenvolver um bom trabalho, mas por cargo comissionado, por cargo de confiança para ajudar, não vai resolver nada. A pessoa tem que ter sentido, tem que sentir, tem que gostar daquilo que está fazendo. E o João já aprovou isso há muito tempo, desde o primeiro mandato que eu tive, graças a Deus, eu tenho aonde ir falar com o prefeito pelo quarto mandato do IPABA. O João está de parabéns, ele é insistente, ele gosta do que ele está fazendo. Isso é importante para nós. Muito obrigado. E a deputada também, insistente nas audiências dela para a melhoria da nossa região. Muito obrigado. E o deputado, obrigado a todos os presentes. e o nosso secretário do Estado de Desenvolvimento Econômico, que está aí. Vamos precisar do senhor, o secretário. Pega o telefone dele, o Diego. Muito obrigado. Agradecemos o prefeito Geraldo e passa a palavra ao prefeito Samuel. Eu quero reforçar o que eu fiz antes e deixar os meus agradecimentos em nome de toda a população caldense e parabenizar a vocês aqui por essa abertura e essa iniciativa com relação ao pequeno produtor rural e especificamente à Helba. Muito obrigado. Obrigado, Samuel. Passa a palavra ao deputado Fernando Pacheco. Queria, primeiramente, agradecer ao Flânio, à Fabrícia, à Marcia, à Aline, ao João Paulo, prefeito Geraldo, prefeito Samuel, pelo debate sobre a agricultura familiar e a segurança alimentar no nosso estado de Minas Gerais. Através de vocês, a gente conheceu uma realidade que, pelo menos, na minha região é um pouco diferente e, por não existir, acho que é uma oportunidade para nós instalarmos lá e fazer o trabalho do deputado em todo o estado, não só naquilo que é uma vocação nata, mas diversificar para o estado também ter matrizes diversas de crescimento para atingirmos o desenvolvimento. E, como membro da Comissão de Assuntos Municipais e Regionalização, também como um deputado do interior, no qual defende uma bandeira para os municípios de interior, isso acima de tudo, eu entendo que o empreendedorismo e a sustentabilidade é o que poderá nos transformar em uma economia desenvolvida, ou atingimos o desenvolvimento naquele segmento. Eu não tenho dúvida disso. E esse contexto engloba três fatores, setores, que é o social, onde é a companhia das pessoas, a parte econômica, que é os resultados para a máquina continuar funcionando, vamos dizer assim, e o ecológico, que é o equilíbrio do homem com o meio ambiente. no centro desses três, na convergência desses três fatores, está o ponto-chave, a sustentabilidade. E, ao entorno, onde dois deles se encontram, nós podemos ver a equidade, que é o fator da justiça, por exemplo, entre o social e o econômico, a gente tem que trabalhar esse fator. Na questão do social com o ecológico, a gente vê o que é razoável, o que é suportável, e, entre o econômico e o ecológico, a gente vê o que é viável, o que pode ser durável. Mas, no meio disso tudo, está o sustentável, o consciente, o que irá dar sustentação, de fato, sem nós fazermos um mal ao ambiente ou às pessoas. E esse resultado de desenvolvimento a ser atingido é o que trará qualidade de vida para o ser humano. Então, é uma questão de condição crescente e ideal para nós atingirmos. E acho que dá para atingir, que seja pouco a pouco, em alguns graus, igual nós temos as experiências tão bem colocadas aí, da Real Barreia de Leste de Bancos de Alimentos e tantos outros modelos, cooperativismo, associativismo, e tantas situações que não são governamentais. Eu quero dar um exemplo na cidade vizinha à minha, 20 quilômetros de Cataguase, de Dona Eusébia, uma cidade de 6.500 habitantes. É a primeira produtora de mudas do Estado de Minas Gerais, a segunda do Brasil. Sabe por quê? lá tem um exemplo muito bem sucedido, que é um estudo de caso a ser feito, no meu modo de ver, para outros modos de outras possibilidades, sem ser a muda, pode ser o laticínio, pode ser o artesanato, pode ser uma série de coisas, pode ser o plantio para as merendas escolares, como eu citei no começo. Lá tem a cooperativa dos produtores e comerciantes de mudas de Dona Eusébia. é tão superavitária que lá não tem desemprego, só se o cara não quiser trabalhar. Porque emprego para quem vai fazer muda tem e sobra. Tem para caminhoneiro, para vendedor de muda, e eles vendem para o Brasil inteiro. E tem um alto índice de margem de lucro nessa questão, porque o fator individual da venda de muda é muito lucrativo. E você sai com o caminhão e vendendo no Brasil afora e todos compram, porque eles são muito fortes, principalmente nas mudas cítricas, mas também já está entrando no paisagismo, está entrando no plantio de grama e de outros modos também de ampliar o leque. Então, essa cooperativa é um sinal de que, mesmo pequenininho, você pode ser o maior do Brasil ou o maior de Minas Gerais. Está aí o exemplo. Então, a cooperativa de suma importância. Além dele gerar emprego e renda quando ele existe, nem que seja com poucos funcionários, ele, não podendo gerar muito emprego, ele gera renda e trabalho, que é só o cara querer trabalhar, é só o cara trabalhar bem e ele vender, que ele vai ter. Se trabalhar muito, produzir muito, vender muito, receber muito. A merenda escolar é um ponto de partida. 30% pode ser vendido sem licitação. E a gente não acha. na minha cidade, por exemplo, eles compram de mercados que são atravessadores, que compram lá, mas vendem em um preço majorado. Então, tem o mercado, tem a possibilidade, mas não está tendo o que eu estava conversando com o Fabrício aqui, a busca pela estrutura para o Estado orientar. Nós temos a Maté, a IMA e a PAMIG, uma série de condicionantes para poder promover capacitação e também respaldar o crédito até indireto através do registro do cadastro como agricultor familiar. E, quando eu falei na possibilidade da Prefeitura ajudar, tem muitas terras devolutas da Prefeitura em área rural que estão paradas. Então, de forma precária, façam a concessão por cinco anos, dois anos, três anos, sei lá quanto ano pode fazer, no mínimo, e o IMA e o Maté dando a consultoria às cooperativas e às associações podendo comprar sementes, insumos, as emendas parlamentares podendo levar um trator agrícola, um caminhão para ajudar no transporte, como foi colocado aqui, as coisas começam a se juntar e o problema começa a ser elucidado. E não nós ficarmos esperando um dia cair do céu um salvador da pátria que vai mandar dinheiro ou vai mandar equipamentos ou vai poder fazer com que venha tudo pronto para ele fazer. Nunca será assim, o momento do Estado é ruim, das prefeituras é pior, que o Estado no passado segurou repasses, coisas que eu nunca imaginei que poderiam acontecer, enfrentando até a Constituição e passando por cima dela. Os municípios hoje pagam caro por isso, os prefeitos podem confirmar o que eu estou falando. Então, essa questão da estrutura do poder público é fundamental. o Estado não tem o recurso, mas ele tem um marco regulatório, ele tem a Casa de Leis, ele tem o poder mediador, que é o Judiciário, e ele tem o Executivo, que ele pode usar a instalação que ele tem da estrutura com profissionais, com empresas como a Emater, como institutos, como fundações, e quando ele vê que a iniciativa privada também é partícipe, aí ele entra até com recurso, eu tenho certeza, que ele sabe que o negócio vai dar certo, então é bom investir o dinheiro que tiver em uma coisa que vai dar certo, e não em uma tentativa que você não sabe se vai dar certo. Eu costumo dizer o seguinte, quem tem bons projetos ganha recursos, recebe recursos e consegue atingir em um tempo menor aquilo que ele almeja, por quê? Ele tem projeto, ele sabe antes o que vai acontecer depois, então durante ele tem segurança para fazer. Então, eu queria parabenizar todos os envolvidos, dizer que essa questão do desenvolvimento é fundamental, eu costumo, eu fiz o curso, o Sebrae foi falado aqui de liderança regional, eu fiz esse curso quando eu era vereador e fiz também o Empretec, porque eu acho que o político ele tem que aprender ser empreendedor, ser líder na parte geral, não só na caixa do poder público, pelo contrário, ele tem que entender da iniciativa privada para buscar a eficiência da iniciativa privada e trazer para o poder público. e só para ilustrar, eu aprendi nas mãos do Sebrae que desenvolver é mais ou menos assim, isso aqui é uma mão fechada, desenvolver quando você abre a mão, com a mão fechada você não faz nada, você não pega nada, mas quando você abre a mão você alcança muita coisa. Então, nós temos que abrir a nossa cabeça, a nossa condição de responsável, de político, de empresário, de formador de opinião, de pessoas que representam uma comunidade e começar a buscar parceria, porque sozinho ninguém vai atingir um eixo coletivo, vai talvez resolver o problema da empresa dele, mas não resolver o problema social. E, como eu falei, nós temos esse tripé indispensável, que é o social, o econômico e o ecológico. Se a gente faltar um desses, com certeza podemos até obter satisfação, mas não vai ter plenitude, vai faltar alguma coisa e lá na frente isso vai cobrar uma conta. E aí nós não vamos ter a sustentação. Então, quando eu falo em sustentável, não é só do ponto de vista ambiental, é de manter aquilo que você construiu para não perder. E a gente vem perdendo na área da saúde, na área da educação, patrimônios inalienáveis. Oncológico, lá na minha cidade, tinha, acabou, tinha neurocirurgia, acabou. Quer dizer, se não viesse nada, mas mantivesse, estava bom, mas nós estamos perdendo. E a culpa é de nós mesmos, não podemos esperar o governo. Tem uma varinha mágica de trazer as coisas para a gente, se nós não corrermos atrás de buscar o que precisa, não virá no vento e não terá um salvador da prata que irá trazer. Então, eu quero agradecer à presidenta Rosângel por essa audiência, que me trouxe ensinamento e que me motivou a eu buscar na CEAPA, lá na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, informações para a agricultura familiar, para eu levar para a minha região, que não tem essa vocação, porque eu acho que quando ela não tem essa vocação, aí que o projeto é melhor ainda, porque, quando implantar, pelo ineditismo, ele vai dar um resultado muito satisfatório e vai abrir o leque, não ficar só naquela plataforma industrial, que, muitas vezes, sozinha, não se mantém por causa da globalização, por causa da questão também da falta de sustentabilidade, e aí a gente ter capilaridade. Minas Gerais, hoje, tem um problema crônico e agudo, ao mesmo tempo, com esses problemas da mineração. Mas o que nós temos que fazer? Continuar com ela de uma forma mais sustentável, mas abrir leques para o turismo, para outros focos que possam melhorar a economia, no caso, a agricultura familiar, é propícia para isso, por causa do nosso tamanho continental de estado, onde nós temos muita água, apesar da Celise ter falado ali o problema de contaminação de água e de seca em alguns lugares, mas é a caixa d'água do país, quase, é aqui, tirando a Amazônia, que é fora de sério, os rios de lá, é aqui que tem mais fluxo de recursos hídricos. Então, nós temos a matéria-prima pronta, nós temos o espaço favorável, nós só precisamos de juntar forças com as parcerias e podermos pôr em prática bons projetos. Então, eu saio daqui hoje com muitas ideias para elaborar projetos, para buscar projetos no governo estadual, para também receber projetos de prefeituras, para eu ter a iniciativa de fazer situações parecidas com o que eu vi aqui da Helba e de tantas outras experiências bem-sucedidas, como o Dona Eusébia, que eu disse ainda há pouco. Então, nós temos, sabe, que ir para o campo da ação e fazermos a diferença. Por quê? O mundo hoje é muito competitivo, nós não podemos ter a esperança de um protecionismo ou de um paternalismo só do governo. E nós, legisladores, podemos intermediar os direitos dos municípios junto aos deveres do Estado. Então, se alguma coisa ocorrer, nós estaremos aqui na comissão pronto para atuar nesse sentido, junto às prefeituras, junto ao cidadão, junto a instituições como a Relba e tantas outras associações de produtores rurais e cooperativas e também empresas estatais como a Ematé, que dá um trabalho, a gente pode ser parceiro para não deixar a Ematé perder qualidade, porque ela também precisa de apoio dos parlamentares para poder não deixar o que ela faz, o IMA, o Epamig, ir diminuindo e perder o patrimônio, como eu estou vendo, muitas cidades perder patrimônios instalados que seriam inalienáveis, não podiam nunca ser desfeitos e estão sendo desfeitos. Então, por isso que eu entrei na política, por isso que eu quero participar, eu quero participar da cidade do interior e quanto menor para mim é melhor, porque eu acho que o pouquinho que eu levar para lá vai fazer diferença. Então, contem comigo, muito obrigado, Rosângel, a todos que participaram, os debatedores, os que estão nos assistindo, porque nós temos condições de superar todos esses problemas levantados aqui, é só nos unirmos. Muito obrigado. Agradecemos ao deputado, que é membro efetivo desta comissão, atuante nesta comissão, deputado Fernando Pacheco. O Ivan Fialho, ou o Jair, fez uma pergunta, o que o governo do Estado tem proporcionado para que possa dar incentivo para essas regiões, para esses produtores, no sentido de poder dar uma compensação. A Fabrícia já fez aqui, a Fabrícia já colocou uma ação, eu queria lembrar, é do Bolsa Verde, Fabrícia, que o Bolsa Verde foi um projeto de lei que foi votado aqui nessa casa, e desde 2012 não tivemos nenhuma atuação desse recurso para o produtor rural. infelizmente não sabemos esse recurso se foi aportado, se foi não, foi aportado no orçamento, e nós não tivemos essa destinação aos produtores, que seria pela preservação das matas ciliares, da preservação das nascentes, que os produtores pudessem receber uma compensação. Chegou a ter uma lista para ser atendido e não foi atendido. Então, infelizmente, parou-se no tempo. Tem na questão da comunicação, o Alô Minas, nós temos aí como buscar informações sobre a atuação engenheiro Caldas, se tem aí alguma rede para melhorar o sistema de internet, o sistema de comunicação, normalmente, a Vivo é que cobre aquela região, e nós temos que acionar a empresa Vivo, para que possa ver essa melhoria do sinal lá no município de Engenheiro Caldas. Tem mais alguma atuação, Fabrícia, que você gostaria de colocar? eu até preparei um levantamento de algumas ações da secretaria em relação à agricultura familiar. Então, eu queria dar uma repassada, porque, assim, eu falei do Garantia Safra, eu falei do Certifica Minas, mas nós temos outras políticas que vêm ao encontro que eu acho que, assim, a gente precisa comunicar mais. hoje o Estado trabalha junto com o governo federal no programa de aquisição de alimentos. Então, só no ano de 2019, nós tivemos 53 municípios participantes, atendimento a 1.523 agricultores, 313 entidades, o que gerou um valor de 2.668.000 e 608,37. Então, os principais alimentos que foram comercializados através do programa foram banana, mandioca, abóbora, feijão, laranja, melancia, milho, cenoura, alface. A gente tem o Garantia Safra, que eu já falei anteriormente. Nós temos também o Brasil Sem Miséria, que a gente tem previsão de atendimento de mil famílias até o ano que vem, que cada família dessa, ela tem um acompanhamento da IMATER e a IMATER faz um projeto e cada família dessa recebe um recurso de 2.400 para o desenvolvimento daquele projeto, para trabalhar a questão da segurança alimentar e a comercialização do excedente, estimulando a essas famílias até participar dos programas de alimentação escolar. A gente tem também hoje, na cidade administrativa, coordenada pela CEAPA, uma feirinha, toda sexta-feira da agricultura familiar, a gente expõe lá 52 agricultores, até o meio do ano já circulou lá o valor de R$ 422,909,33. A gente, com a incorporação da seda, nós tivemos 700 kits de barraca, onde esses foram encaminhados para a IMATER para poder distribuir junto aos municípios, para reforçar a questão das feiras municipais, regionais. A gente tem também um programa de jovem, porque, assim, o nosso maior desafio hoje, eu acho que foi o Jair que colocou, a questão da sucessão. E, assim, é um problema que a secretaria tem a preocupação, eu acho que o governo num todo tem essa preocupação da questão, porque, assim, a gente sabe que cada dia que passa o campo está esvaziando mais e, daqui a pouco, vai faltar alimento na nossa mesa. Então, esse ano, a gente fez capacitação trabalhando em parceria com a IMATER, foram capacitados dentro da Semana do Fazendeiro 133 jovens, capacitados em várias áreas de atuação do setor, do campo, levando as tecnologias, porque esses jovens também são multiplicadores, eles chegam em casa, eles passam para os pais as informações. então, a gente conseguiu financiar que esses 133 jovens durante uma semana ficassem só fazendo cursos, oficinas e capacitações na Universidade de Viçosa. E também conseguimos, porque a gente tem um trabalho que a gente também recebeu da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, um trabalho que trabalha a questão da autoestima da mulher, da inserção na mulher no mercado, de mostrar a importância da mulher diante da frente, junto ao marido, da frente da propriedade. Então, a gente também, na Semana do Fazendeiro, lá dentro tem a mais famosa a Semana da Mulher Rural, então, a gente fez o financiamento, porque, se a gente não conseguisse entrar com esse financiamento, a gente não ia conseguir realizar a Semana do Fazendeiro. E também a gente tem uma ação a produção agroecológica, onde a gente está fazendo capacitação de técnicos para até ajudar na questão do Certifica Minas. Então, nesse ano, até agora, foram capacitados 50 técnicos do sistema de agricultura, que são técnicos da IPAMIG, do IMA e da IMATER. E aí a gente tem o Certifica Minas, como a gente falou, que são produtores, agricultores familiares, que têm um escopo imenso de cachaça, mel, hortaliça, o escopo é imenso, café. Então, que a gente vem trabalhar com os agricultores familiares. Então, no ano de 2019, nós atendemos 1.549 agricultor familiar, demais produtores foram 197, organização duas e público urbano 2. Isso foi só no ano de 2019. E aí é importante também falar que a gente, o governo, ele tem uma política de aquisição de alimentos. O que é isso? A política é meio como a imitação do programa, mas a gente adquire os alimentos para os órgãos do Estado. Então, a gente tem a FEMIG, o Emominas, a Polícia. Então, a gente tem vários órgãos que eles fazem a compra. 30% do recurso deles, eles compram um produto da agricultura familiar. Então, a gente tem uma previsão para o ano de 2019 de 1.121.604. Até o momento, a gente já adquiriu 358.019,62, ou seja, 31%. 31,92. Então, a gente ainda não conseguiu avançar muito nessa política, porque é uma política estadual e a gente está tendo dificuldade com o recurso. Mas, eu só fiz essa passagem rápida, a gente tem também outros programas, a Ematec, a nossa vinculada, então, ela tem vários atendimentos, se a Márcia depois quiser falar, então, várias cadeias produtivas, na agroecologia. Então, até o momento, a Ematella já atendeu 359, 741 produtores no Estado. Então, é só para mostrar que a gente tem tentado levar a agricultura familiar, esse governo dá importância à agricultura familiar, mas a gente precisa realmente unir forças para poder romper, porque a gente está vivendo num momento muito difícil. Então, eu acho que a gente precisa formalizar mesmo a parceria, deputada, para poder trabalhar em conjunto, porque a gente, hoje, no governo, a gente tem a estrutura, a gente tem os técnicos, a gente tem as políticas estruturadas, mas, eu acho que a gente precisa mesmo a busca da parceria para poder romper, porque a gente vive um aumento difícil em relação à situação financeira. mas aí eu queria colocar à disposição, falar que a SEAPA também tem outros programas, então, assim, prefeito que estiver aqui, quiser fazer uma visita para a gente, a gente senta, apresenta, vê também, leva demanda para a gente, a gente vê o que pode atender, então, vamos conversar mais, porque eu acho que compartilhar, conversar, eu acho que a gente consegue avançar mais. Obrigada. Agradecemos a Fabrícia e quero aqui parabenizar o João Paulo, a Rede Helba, a todos que aqui vieram para participar desta reunião importante, é um marco, sim, para o Estado de Minas Gerais, a apresentação dessa rede para o Estado e esta forma de buscar a parceria aqui da Assembleia Legislativa, dos órgãos estaduais, para que, assim, possa levar os programas e integrar junto com essa rede tão bonita, essa rede que tem feito um trabalho efetivo com 38 municípios, isso não é pouco, as reuniões enchem mês a mês, que fazem as reuniões, enchem o dia todo de reunião, de seminário, sempre tem pessoas representando do governo federal nessas reuniões, participando, gostaríamos que o governo do Estado também participasse dessas reuniões, integrando com a rede e que pudesse trabalhar junto com os municípios. Gente, esse é um modelo que está dando certo, então, vamos empenhar e vamos trabalhar junto. E é fazer que o trabalho, Fabrícia, aconteça em escala. É muito bonito os programas, mas temos que fazer chegar aos municípios e, principalmente, a locais onde essa rede tem funcionado bem e que pode ser exemplo para o país, porque é a maior rede de banco de alimentos do país. Então, eu quero aqui agradecer mesmo aos convidados, vocês que vieram aqui para participar e trazer essa discussão. Eu coloco a comissão à disposição para que a gente possa fazer as reuniões, para que possamos avançar também para o apoio a esta rede de alimentos. Agradeço o Renato, que está aí presente, representando São Sebastião do Anta. A região produz de tudo, não é, Renato? É café, o café empacotado, produz tudo lá na região, é uma região fértil, um solo fértil. Pode falar, Renato. Eu gostaria de saber do prefeito de Engenheiro Caldas, qual é a regional da Copasa dele? E Patinga? A nossa é Caratinga, deputado, e a gente tem um trabalho lá com a Copasa, eu quero falar, existe, tem uma parceria muito forte da nossa prefeitura com a Copasa. Em 2014, 15, 16, 17, a gente sofreu com o racionamento de água na nossa cidade também, mas a Copasa, agora, em 2018, ela fez um trabalho lá que se chama o Colmeia, não sei se a senhora conhece, ou outro deputado, não sei se conhece, alguém do governo aí, não sei se conhece, o Colmeia é um conjunto local de meio ambiente, e a Copasa faz um trabalho onde ela faz a captação da água, ali ela cerca as nascentes, ela faz caixas de contenções, que lá, a minha agricultura é café, faz caixas de contenções, faz bolsões, capta água, e 2019, acabou o racionamento de São Sebastião do Anto, não teve mais devido a esse trabalho da Copasa, lá na nossa cidade, eu não sei por que a sua cidade não foi contemplada, não sei o motivo, agora posso falar que a senhora também já cortaram o nosso dinheiro, que era 15 mil por ano para a gente fazer o trabalho lá, eles entram com o óleo, entravam com o óleo, a prefeitura com o maquinário, agora são 7 mil reais por ano, então a gente vai até começar a gastar esse dinheiro semana que vem, entendeu, para fazer a limpeza das contenções lá, mas a senhora poderia ver com a Copasa por causa de que a região dele não está sendo contemplada, é maravilhoso. Obrigada, Renato, vamos fazer a solicitação aqui desta comissão como um pedido da comissão para a Copasa solicitando aqui esse programa, que implante o programa lá no município de Engenheiro Caldas. Até Dom Cavati ele tem a PIN entre folhas, eu não sei por que de que ele não tem lá. Está bom, Renato. E gostaria de agradecer, se eu falar que a senhora está sempre presente conosco, lá na REL, muito obrigada, senhora. Obrigada, obrigada mesmo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigada. 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 Obrigada.